Aquele cara lá atrás que tomou a bala que pinou tudo nesse ali. Mano, briga de cega, véi. Isso não existe, tá forte, Mago? Xiii, mano. Mano, a minha dor de garganta simplesmente não passa, mano. Simplesmente ela não passa, cara. Ela tá se recusando a passar. Comprei ali agora um sprayzinho daquele lá pra ver se pelo menos alivia, né, mano. É o jeito, né, mano. Tem que fazer live, tem que bater as metinhas. Não se lasca, pô. E aí, canelão. Fala, Adriano. E aí, coneguntes. Isso que é servir, né. Mano, essa MP40 que tá muito gostosinha de jogar nesse início de jogo. Opa. E? Pra onde você e você aqui vai pra onde? Tá louco, tá louco. Ah, não, véi. Vai, levanta. Mais um aqui. Tem? Tem, eu vi. Tem aí. Nossa, eu caguei agora, viu? Agora nesse cara aqui eu caguei. Assumo. E aí, Rafa, boa noite. E aí, Rafa? Ah, mano. Não dá pra exigir todos os caras, pô. Calma aí, mazoquice. Calma aí, mano. Ó. Ó a lenda. O cara que é o padovão, véi. Que é isso, hein? Que é isso, hein? Cada coisa. Ai. Deixa eu ser o sortudo, macho. Ué. Ah, não, véi. Qual a chance, hein? Ora. Ei, moça. Ei, moça. Eu não fico viajando, não, moça. Mano, tem cara aqui. Porque o Luciano aí, coitado, véi. Vai fazer igual o Jackson no final da partida. Pô, mano. Esse cara aí me matou 30 vezes, mano. Nossa. Não, véi. Pensei que nesse aqui é ruim demais. Ô, filho. Tu caiu aqui em cima, foi? Bandido. Ah, e olha quem eu achei. Esse não é o Luke Luciano. Vai, te embora, não. Vem, Luke Luciano. E aí, Bilyd? E aí, Rafa? Como é que tá o P.R.I.? Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Tá jogando agora. Ele vai fazer live mais à tarde, não? Mais à noite, não? E aí, Andrade? Salve. Tá sumido, mano. Tô mobando o Facebook, foi? Ficou chamando os outros de ver aí, não foi, bandido? Caraca, mano. Caraca, mano. A Lagoinha não sentiu minha presença, mano. Sentiu meu quê? Vamos aí, pai. Vamos aí que eu tenho que pegar esse high ground aqui, ó. Nossa, eu fiquei sem assiste aqui, mano. Caraca, vocês matam. Ué. Tá ligado, mano. Pé de férias assim, todo mundo fica atarefado dentro do trampo, mano. É incrível. E aí, Márcio? Salve. Ah, mano. Rapaziada, eu vou passar a calma pra vocês e esse aqui é o melhor fuzil de todos, mano. Se liga, se liga. Deixa o cara mostrar aqui, ó. Aqui vai de berço. Ó. Olha a velocidade da bala disso aqui, mano. Tá instantâneo, mano. Quase. Quase instantâneo, né? Se esse aqui ainda tivesse bufado aquele cano de 3 rajada lá, nossa, você tá escroto. Opa. Vai, vai passar aqui, né? Passa aí, passa. Vai passar pra onde, mano? Tu vai passar pra onde, hein? E a MES, NZ, mano. NZ e H4. Opa. Prefairzinho, prefairzinho, passa. Opa, o Big Fat Green ali. O Big Fat Green ali. E aí, Big Fat. Vai pra onde, Big Fat? Vai pra onde, Big Fat? Eita, travada. Vazou o hack. O que o inimigo tá rasteando você? Qual cabo nessa aqui? Qualí, meron? Tchau. Tô viciado nessa arma aqui, mano. Olha isso. Tá muito gostosinha, mano. Big Big. Eita, é o Pinas. Caralho, pinei no Big Big. Ah, os caras tão todos buscando aqui, mano. Que isso? 10 balas só, porra. Tem minhas balas todinha aqui em cima. Que triste. Acho que dá pra matar esse cara ali com 10 balas. Tem um cara embaixo de mim aqui, ó. Será ele o herói que vai trazer bala pra mim? Ó, mano. Aqui, ó. Nossa. Não, tem em cima, tem em cima, tem em cima. Ah, sei lá, véi. Tipo, o audio do Struggle é ridículo, mano. O cara tá aí embaixo o tempo todinho, achando que ele tava em cima. Ó, lá vem outro. Tô usando uma pedrazinha de polímero, mano. Mano, muito medo. Até na partida aqui eu passo o loadout. Só queria saber onde é que tá esse cara aqui, mano. Opa, opa, opa. Opa, quero saber mais não. Será que ele é macho? Vai vir? Será que ele é macho? Será que ele não é? É nada. Vamos, jumpshotzinho aí. Toma. Esse cara aqui é bugado em assist, mano. De cima pra baixo é muito bugado. Isso é bizarro, véi. E aí, Neto Bala, salve. Fala, pior na... Só acho que ela demora entre o Bala e o outro. Mano, eu, tipo, também achava isso, tá ligado? Eu achava muito ruim a KDC dela. Eu achava aquela de... A de rajada melhor. E é realmente melhor a de rajada, tá ligado? Mais, mano. Olha isso. É tipo, destrói, tá ligado? Destrói, destrói. Isso aqui é de ter melhor mais na cabeça, mano. Matar de tranquilo esse cara aqui. Ele ia dar a cara ali de novo, mano. Lembra o cara? Ele é curioso. Eita. Olha aí, ó. Olha aí. Ih! 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 Deixa eu ver se dá pra ver os caras. Ah, não, né? Senão tinha parte daquele ali. Ah, que pai. Vai! Vazou, mano. Ih! Cheirando parede. Esse aqui é melhorzinho, mano. Não, tipo, comparar com o outro, esse aqui é melhor, tá ligado? Esse aqui não tem recuo, mano. Em hora nenhuma. Pô, tem um auto-jogo. Tem cara aqui embaixo, mano. Tem um cara... Mano, tem um cara muito perto, tá ligado? Esse aqui é o certo onde é que ele tá aí. Eu tô com medo dele tá com uma bazuta, mano. Ah, macho. Eu vou avançar pra cá só de louco aqui, né? Só de gaiata. Ó, tem um embaixo de mim. Jogou uma caixa. Tem um cara ali. Vai um vulto só. Vulto. Vamos longe, ó. Nossa. Vem, mas tem um cara aqui que tá embaixo de mim. Ele tá muito querendo rushar, velho. Tô só ouvindo ele querendo subir. Deus, me livre ali agora. Deus, me livre, velho. Opa, opa. Já te vi, já, Rose. Fudeu. A casa caiu pro homem. Tô mais perdido que o Batman. Ganhei, hein? Peraí, eu preciso matar esse cara aqui. Corri, perdi, perdi. Peraí. Tomou o jump shot, né, pai? Foda. Preciso pegar essa pedra aqui e a GG, hein? Cadê o último? Tô atrasado pro Enem aí. Vai sair por qual janela, pai? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É pequeno, mano. Oh, meu Deus. É pequeno. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Foi boa. Foi boa. Oh, Zé pequeno. Atrasado pro Enem. Caralho, parece que esse cara me mata, mano. O som tá muito esquisito, mano. Muito. Sai de um lado, sai de outro. GG, rapaziada. Deixa o like pra gente, hein, mano. Não esquece o likezão, não, hein? Não esquece o like, não. Não esquece o like, não. Vou passar o loadout secreto agora, hein, mano? Loadout meta aqui, supremo. Deixa o likezinho, ó. Você é pequeno. É atrasado pro Enem. Oxe, que isso? E aí, Sec? Foi boa na partida. Foi boa, né? Foi boa, Manito? Foi boa? Sei mesmo, sei mesmo. Fio de uma égua. Aqui, ó. Só tô jogando com essa arma, mano. Só tô jogando com esse mesmo loadout aqui sempre. É a... Vem, chama. NZ, ó. É porque acho que vai bugar aqui, ó. A NZzinha. Padrão. Sem recuo nenhum. Os caras tão falando que ela tá lenta, né? Mas... Sei lá, velho. Trinta aqui, ô Andrade. E essa aqui, ó. Que é a da... Que é a H4, Blix. Eu tô gostando mais que a arma nova, né? Aquela aqui que corre muito. Mas sei lá. Porque essa aqui também não tem recuo. Tô melhor com essas duas. Aí, tipo assim. Essa aqui, mano. Se você for jogar de sniper, bota isso aqui, ó. Alongado, tá ligado? Ou caldeira. Bota a munição alongada. Essa aqui eu tô botando pro toco mesmo só porque eu tô rushando. E o mapa é pequeno. Mas se não... Tem que ser alongada, mano. Caldeira ali. Mas se você vai rushar, tem que ser alongada, tá ligado? Não, você vai mamar. Testa lá, testa lá. Mano, a arma não tem recuo não, Andrade. Não tem recuo não. Muito bom, mano. É só pra você ter uma mãozinha firme e acompanhar, ó. Olha isso. Que é isso, Bequinho? Calma. Nossa, gigante. Olha, ó. Toma. E isso. Foi o sinal de partida. Eu tinha ganhado, viu? Já estão liberando. Eu vou grandar hoje pra liberar no TMP do Vanguard. Tu tem o MW ou, Lu? Eu só tenho o normal. Ah, vai te fuder, velho. O cara já tá cheatado. Nem perder tempo, não. Ué, dá pra fazer no MW, Andrade. Tu joga as três e quita, mano. Joga as três e joga... Tu dá a mata três, slidando e quita. Slidando não. É, correndo, né? Mas já fiz lá... Ué, eu liberei a minha H4 no MW, mano. Eu não lembro mais como era o desafio dela. O que é isso? Porra, o cara já está no hack ali. Vai, vai te fuder. Nem perder tempo, não. O cara só na cabeça, porra. Ô, Bequinho. Se fosse tu já saia dessa play aí, ó, mano. Tem um cara cheatadaço ali, mano. Cara, nível 50 apenas. Só tiro na cabeça, no meio do cara. Só. Ué, será que tu tá fazendo errar três? Que slidando... Ah, tem que ser dois slides, Lucas. Slidou, ó. Botar arma de firezinho, MP5. 12. Pronto. Slidou, macho. Mata os três e quita, mano. Mata os três e quita. Pra mim tá dando certo assim, tá ligado? Pode meter fuga já, Bequinho. Já meti fuga já dessa partida aí. Porque tem nem sentido, não, mano. Ou cria um pacote que eu tinha visto, ó, mano. Da... Da P nojenta. Mas não tem aqui na loja mais. Pai, ó. Vou fazer de novo prazer. Só tô 15... Ah, mano. Então faz, pô. Faz, compensa, mano. É no instante, mano. Esse aqui tá da partida, tá ligado? Bom demais. Eu fiz muito rápido, mano. Fiz muito rápido da... H4 Blixen. Já fui, foi terminar o passe, Andrade, ó. Foda, mano. Esse negócio de passe devia ser mais difícil, mano. Olha isso. Tem seis dias que lançou essa season. Já terminou, já. Aí fica aí agora mais... 56. Sem conseguir grindar nada. Foda. Tô 10 de 15. De final. Muita gente não consegue completar, né? Mas eu é porque eu sou viciado. Eu jogo oito horas por dia. Rebuffa ele jogando muita partida e ganhando muito. Aí... Aí upa rápido, né? Mas... Foda. Ou que esse faculdade que é massa, mano. Ah, não. É o Gav, velho. Deixa quieto. Pô, mano. O cara tava cheatado, velho. Filma terrível. Acho que eu vou jogar um de sniper. Só de zoos, vai. Jogar um de sniper. Será que não adianta eu... Marcar aqui. Passo pra... Cheguei no 97. Perdi a skin que queria. Tu queria qual? Qual era a skin do passo passado? Nem lembro, mano. É osso. Pois é, Conegoons. Pra mim que sou viciado é osso. 60 dias aí tá bom demais. Aguardando mobilização. Aproveite pra se preparar. É que... O negócio é que chega uma hora ali no jogo. Na season, né? Que... Tipo, eu acho que pelo menos devia ser assim, ó. O passe mais fácil. E a season mais rápida, tá ligado? Podia ser assim, mano. Seria mais legal. Tipo, acho que são três... Não, é dois meses, né? Deve ser um mês e meio a season, tá ligado? Algo do tipo. Olha aí, assiste, ó. Ó. Vem, ó. Parada aqui, tá? Mano, isso é muito legal, velho. Olha isso, olha isso. Ó. Olha isso. Olha isso. Aquele chifre... Ah, pode crer, mano. Ah, mano. Tipo, acho que a única skin de passe que eu ainda uso é a da Rose, pô. Olha isso. Olha isso. Bizarro. Bizarro. Bum. Fala, João Vitor. Jogar de sniperzinha essa aqui. Só porque eu tava baludo naquela primeira lá. Nossa... Gigante, gigante, gigante. A única corrida é a snap quando você tá contra o cara de serpentina, mano. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Soldado inimigo por perto. Marcha. Peguei uma caçadazinha. Rapaziada, dá like e compartilhamento pra gente, hein, mano. Atola o dedo aí, mano. Nossa, agora vai cair gente aqui, viu? Vocês vão ver. Aguenta as contas até contar de terminar pra remunerar de grácia. Qualquer ação querida, pontos a acelerar o contador. Pegue de inimigo, sempre que eu não conheço você. Inimigo entrando na arma. De olho no céu. Caraca, mano. Qual a chance disso aqui, hein? Qual a chance de eu ter aberto a porta pro... Preguiseira. Ué. Mas esse cara aqui... Mano, eu ia testar alguma coisa, eu me esque... Ah, ele ia testar o streamer mode, viu? O que que faz? Modo streamer. Levante inimigo ativo. Oh, por favor. Hum... Sem isso, tu não consegue, hein? Isso é o Airinho, será, hein, mano? Não, tem que cair. É, não, acho que não é Airinho, não. Ele não ia estar nível 50, não. Caralho, velho. Broxante demais, né, mano? O maluco, literalmente, clicando no botão... E tu fica travado e não consegue fazer nada, mano. Isso aqui é foda, velho. Mano, vou pegar a minha garrafa de água e esqueci ali, rapaziada. Dá só um segundinho aí. Olha o cara misturando... A troco de pão. Magabão, isso não é a troco de nada, mano. Olha lá, a esquina que chegou, rapaziada. Vixi, perdemos. Chegou, chegou a zica. Chegou a zica ambulante aí. Meu Deus. E aí, Padovaz? É o Neto Padovanis. Que isso, Bucky? Calma, cara. É o Padovanis. Vai jogar hoje, Padovanis, à noite? Ô, Padovanis, eu queria falar umas coisas aqui, mas deixa quieto, né? E como é adulto, eu não vou falar não. Mas se fosse o piseiro falando isso aí, aí sabe o que eu ia dizer. Mas deixa quieto. Mas se fosse eu tava na ponta da língua aqui. Bora jogar, bora. Padzinho. Mordário, acho que o Mordário tá me convidando aqui, ó. Mordário safado. Mordário não vem mais na live aqui, Padovanis. Não acredita, mano. Que ele acha que eu vou cobrar o apoiador dele. Não é ao vivo. Mas eu sei que ele tá sem cartão clonado lá. Tem que cobrar mesmo. Tem não, tem não. Pra garantir sua removisão. E aí, Padovan? Morri. Eu não morri porque esse cara não me atacou com a faca, mano. O teu vacilo foi esse. Tem que inventar de jogar a faca aí. Nossa, o clique de mouse é muito bom, mano. Essa pistolinha, ó. Na moral. Tu vai levar a minha doente, Padovan, na festa, é? Meu Deus, velho. É o doido. Flamengo. Peguei, babaca. E aí, Moisa? E aí, Moisa? Abriu uma vaguinha nesse squad não pra mim? Abre nunca. Vai lendo, a Vale vai ficar. E aí, sacanagem, viu? Sacanagem aí, Padovan. Sacanagem, coitada, velho. Olha o que o pai das crianças faz, mano. Leva um e deixa a outra na... Nossa, mano. Paia, viu? Paia, viu? E aí, Padovan. Aí fica naquela... Aí fica aquela dúvida, né? Levar uma e deixar a outra. Ou não levar nenhuma. Porra, foda. Uma terrível, viu, mano? Por isso que eu não... Por isso que eu não tenho fio. Vem, Conceição. Tá pra ti aqui, Conceição, ó. Nossa! Oxi, meu... Ah, mano. Meu boneco ficou escorregando as pedras ali. Nossa! Calma aí! 9 next. Esse cara tá vindo... Galudão, mano. Oxi, tá o doido, né? É o 9, ele. É o 9. É o Maurix. O Maurix. Tá achando que é o 9. É, Conceição. Vou ficar desdivendo a snipada aí, viu? Você perdeu essa play de pro-play. Como era a play de pro-play? Mano, os caras aqui... Vai daí, Padovan. Tô te vendo, macho. Ele reabala, véi. Vou do Tchelo aqui, ó. Ei, Tchelo. Ei, Tchelo. Fique tranquilo que eu tô ali vendo, viu? Mano, tem um cara... Essa caça tá aí embaixo, eu acho. Mano, meu voo deve ficar pra dar mais slide, mano. Olha, esse cara da caça aqui não tá em cima. Ah, não. Ele tá em cima sim. Quem jogou o ataque tá embaixo. Olha esse golpe nele, ó. Brinks. Ai, ai. Só queria, mano. Mano, eu queria uma semana só, mano. Uma semana. Essa é a semana mais feita da minha vida. Essas snipes aí, buffadas de novo. Tipo... Porra, eu bugo as snipes, agora eu tô matando na cabeça. Longe. Nossa, mano. Essa é simplesmente a semana de 12 horas de live só de snipes todo dia, mano. E jogar dual snipes. Não. Vai deixar tudo se explodir aí, velho. Mano, ei, ei. Calma aí que você tá avançado demais, velho. Viu isso? Vocês viram? Cara que foi espertinho demais. Que quieto, não. Deixa quieto, deixa quieto. Vai voltar aqui? É um doido, é? Tá, né? E tem um cara aqui, ó. Avistamos inimidor de radar inimigo na sua área. Ah, vagabundo ali. Ei, Salazar, boa tarde. Mentira. Ei, eu tirei na cabeça, viu? Na moralzinha, eu tirei na cabeça esse cara aqui. Peguei Fat Green. Diretamente da Argentina. Ih, fica assim. Fica assim, fica assim, calma. Sacanagem, pô. Mano, eu juro que esse loadout cair, velho. Tô todo empenado. Tá hardzinho, foi embora. Fala, Kaique. Boa noite. Kaique. Por que ficou a situação lá do Shadowban, hein? Como é que ficou? Passar a calma pra nós aí. Quem era a maçã podre? Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Kaique. Sem conseguir puxar a love. Responde o empregado. Envia o Recon. Comprado concluído. Empacamento liberado. Eu mereço uma parte. Bunch iniciando o voo. Caralho. Sei lá, velho. Na minha mente, ela simplesmente desliga as vezes. Opa. Bunch inimigo ativo. Na área. Fique em senhorio no céu. Bunch sem combustível. Voltando pra reabastecer. Algo na mira confirmado. Recebido. Ataque de expressão ativo. Na beira dos infernos. Viu, mano? Isso é minha. O cara tá com duas seringas, velho. Ai, MP40 desgracenta, velho. Porque o boneco corre tanto com essas armas, mano. Nossa senhora. Desculpa, galera. Provavelmente o Pirré com os hacks dele lá. Os hacks de graça dele. Vai jogar hoje, Kaique. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Coitado. Eita, 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 eita. Eita, dinossauro. Olha o outro. Mano, mano. Inimigo entrando na área. Fique em senhorio no céu. Deixa eu ver aí. Tá trovejando. Vai, confia. Já está vindo. Vai chover. Lava aqui nas minhas costas. Morrendo de calor, velho. Ah, fio da puta. Cara, não tem como, mano. Não tem como, pô. É a melhor coisa que tem nesse jogo, mano. Pode falar o que for, mano. Esse negócio do áudio é o melhor que tem, mano. Esse jogo só é esse jogo que faz esse negócio do áudio, mano. Tipo, foi extremamente revolucionário isso aqui, velho. Na minha concepção. Eita, buceta. Como ele quer? Não, mano. Não, 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 não. Como ele veio galudando em mim? Olha o louco. Se eu morrer foi por ganância, você viu? Se eu morrer foi por ganância, você viu? Boa, vai dar bem bonzinho, pô. Caiu, vai dar bem bonzinho. Confie no seu potencial, fio. Mais uma. Vem. 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 Não feito na cabeça, né? Só assim pra matar com essa porqueira aqui. Será que tem cara atrás ainda, hein, mano? Não. Se parece que vai ter um cara lá em cima já, né, mano? Na real que... Nossa, agora que eu me toquei, pode ter muito cara aqui embaixo, mano. Tem cara aqui atrás. Sei lá, velho. Só lá é tanto rato, né? Que, mano... Eu tenho um... Tipo... Eu tenho certeza que vai ter um cara aqui embaixo. Ó. Não, não. Deixa eu ver se tem um cara escondido dentro do mato aqui, né? Eu não vou subir ainda porque os bots vão me explotar. Eu tenho um cara escondido dentro do mato aqui, né? Tirando pra baixo. Tá bem, não. Ó o Drago 9. Aquele cara que me matou. Esse cara aí é brabo. Ó o... Olha o... Louco ali, velho. Tu tá mirando em quem? Aí, de costinha mesmo, né? Gostoso, assim. O cara embaixo de mim abrir loadout. Fogando essas granadas aí desses bots desgraçados. Vou pegar um segundinho no gás aqui. E aí, e aí? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu quero todos. Dois. Três. Tá aí. Tá dentro. Opa. Calma, só que a música errada. GG, GG. Cadê meus likes aí, hein, rapaziada? Cadê meus likes aí, hein? 24. Rapaz. Rapaz. E aí, frutuoso. Salve. Tá ligado, né, pai? Fala, Will. Fala, Paulo. E aí, Ranjão. Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos. Toma. Só tapa na cara. Só tapa nas cachorrinhas. Só tapa na boca, ó. Tome. 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 Quer outra? Tome. 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 Fala, Paulo. Boa noite. GGzada, Paulão. Sejam bem-vindos. Vamos pra mais uma. Ó, o Magneto tá onde? Deixa eu perguntar aqui pra ele se ele tá solo. Tome. Queria sniper nova, mano. Na moral. Mano, tipo, sniper code wall, vanguard, mano. Você podia lançar, né? Mano, vai ter o louco assim. Os caras lançarem sniper nova vai ser tipo uma dessa aqui, ó. Criminosa. 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 2.106. Mas vamos ir com 30 kills. Queimando 50 de picks. Fechou. Ei, o pior que a primeira partida ali foi 31, ó, viu? Ih, ih. E a 3 linha você testou? Bora, Wilson, bora. E a 3 linha eu testei. A 3 linha, mano. Eu testei, mas é muito ruim, Kaique. Na moral, mano. Bora, Will. O brabo. Will edits. É o homem, pai. Bora, Wilson, bora. Soldado inimigo por perto. Jogar de fuzil aqui, poucas. Beleza, beleza. Passar a calcinha. Ei, ei, ei. Inimigo entrando na área. Fique enxonho no céu. Se finalizar o último, mando mais 20, beleza. Então tem que ser 30 kills, finalização, 70 no picks, né? Fechou. Só lembrar no final pegar um stun. Calma aí, Dominique. Bora, bora, bora. Isso aqui é foco, hein? Beleza. Marcha. Baixa, baixa, baixa a rodinha. Bota o spray aqui da magia. Já tirou um mad max. Que o cara joga o spray assim e fala... Como é que ele fala? Não lembro o que é que ele fala. Mas o cara faz um spray lá e fala... Ficando mal do tubo lá. Mano, não me deu que pegar muito aqui. Eu vou cair nessa área aqui, ó. Eu imagino que vai cair muita gente aqui. Beleza, beleza, Zaraugen. Manda o sin lá no grupo. Marcha. Oden levou o buff monstruoso. Só avisando. Opa, Dovan. Tem coisas, Dovan, que não devem ser ditas, entendeu? Tipo, é meio que pecado. É tipo assim, anti-ético, entendeu? Tipo, citar Oden, tá ligado? É imoral. É anti-ético, é imoral. Ai, ai, ai. Me dá uma sub. Dá uma sub boa. Nossa, gigante. Agora eu sabia onde é que tem gente, né? Ai, tem gente mais pra cá, eu acho. Vou pegar essa torre aqui. Vou pegar a visão desse cara. Tá, você é louco. Sua vez de morrer. Bant inimigo ativo. Caralho, mano. Caralho. Nossa senhora, que foi isso que ele fez. Cara bom, mano. Nossa, são os gordolasão. Ai, mano. Nossa, cara. Vamos ver onde é que tem gente, mano. Nessa parte do mapa aqui. Nessa safe. A gente tá pegando banho que tá fechando pro meu lado lá. Fica sem bala não, viu? Fica sem bala não, viu? Vou me fuder não. Você aqui se fudeu aí. Ficou sem bala com duas armas, pô. Sacanagem. Nossa, mano. Olha que tem gente morta aqui, véi. Ficou sem bala. Filho da puta, mano. Valeu, Felipe. Valeu, rapaziada. Ficou que eu nem encaixei dinheiro também nessa partida aqui, né? O Lodas. Ah, tá dando aqui. Não precisa de Lodas, não. Não, matei o que não é vagabundo. Não, matei o que não é vagabundo. Meu Deus, esse cara aqui. Salve, Felipão. Ficou chegando. Zona segura realocada. Preciso de 21 kills com 20 vivos, mano. 7. Terei que matar 12 e depois começar a wipar, velho. Nossa, deixa eu tirar esse cara do meu lado. Vou jogar sem Lodas por enquanto. Lodas costumou muito tempo. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens. Ó, cara, jogou uma C4 aqui, pô. Inmigo entrando na off. Minha rotação nessa partida aqui foi horrível, mano. Vai matar nunca. É, minha rotação aqui foi lastimada nessa partida aqui, tá? Ó, tirou de bazuca pra cá, né? Ó, tu viu que tinha um cara com a C4 no chão ali? Muitos caras tirando pra cá. Subir vou pq dar em cima de alguém, mano. Olha aí. Não, padorvão, não. Que eu tenho percebido, mano. É, lá pra aquela, aquela muvuca aqui, ó. Ataque de dispensão inimigo. Mano, que pode eu ter andado já metade do mapa e não ter aparecido mais ninguém. Olha isso. Ah, olha que porra de lob é esse, mano. Todo um tocado. Opa. A equipe inimiga tá atrás de você. Não tinha nem outro já. Meu Deus. Se ele virar em mim, eu vou... Virou errado. Se tivesse atirado, eu tinha morrido. E a lizão? Sim. Começava eu tá lá pelo negócio lá. Meu Lodot, ó jeito. Esse aqui não vai ter mais... Pegar 30 não, porque morreu todo mundo já e todo mundo tá escondido. Não! 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 Dois inimigos. Amassado, hein? Você despistou os rastreadores inimigos. Entrega de armamento ao caminho. Algo da caçada, pode matar. Vou atirar, de boa, papai, de boa. É de Zara passada, é de Zara só de noite. Dá a cara aí, vai. Tinha menos de 10 ainda que fez. Esse cara me matou. Caralho! Não, mano, eu quero assistir esse cara. Não, se eu não assistir esse cara aqui, eu sou uma batata, pô. Ai, mano. Caralho, mano. Mano! Vi isso aí? Não, eu tô metido de outro, padovão. Tô ligado. Não passou muita merda ali. Mas também não dá mais nem pra pegar 25K nas partidas aí. Mas eu quero assistir esse cara jogando aí, mano. Olha a lenda, mano. Olha a lenda. Olha a mira. Térmica, zona da Suíça. Mano, esse cara vai cair aí, né, velho? Tu vai cair... Ai, quase, mano. Cês viram? Foi quase, mano. Cês viram? Ele tropeçou ainda, mano. Ele esboçou uma queda ali, mano. Vai pegar meu loot lá, macho. Olha aí, ó. Lá em cima. Aí tá naquela capelinha dentro da porta. Dentro do negócio. Dentro da janela, vai. Dentro da janela. Dentro da janela, mano. Não, mano. Olha na janela. Isso aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Se esse cara matar esse cara com um tiro, eu vou jogar de Suíça térmica na próxima, mano. Mano, que tapa do caralho que eu tomei, viu, mano? E foi de uma terra malzou na Suíça, ó. Ai, mano. Nossa. Esse cara já tá agoniado, velho, com esse maluco ali, na moral. Olha isso. Eita, que agoniado. Puta merda. Ah, não, velho. Bora, mano. Eu boto frente, mano. Esse cara é brabo, viu? Carrasco 3, 2, 18 AST, ó. Oi. Oi. Cara. Hora da vingança, viu? Agora ele vai, ó. Vai, filho. Mó turbo aí. Ganha ou não ganha, padovão? Esse aqui. Ganha ou não ganha? E aí, chat? Ganha ou não ganha? Esse cara aqui. Carrasco, underline, 32, 18 AST, mano. Consumo incrível Suíça térmica. No fim do mapa sem plano. Urra, vai, vai, vai ali. Tenho que completar a missão. Que é isso, meu filho? Calma. Ó, jump shot. Tá mirando no meu loot. Vai matar meu loot de novo. Ih, filho. Ficou com Deus, viu? Ficou com Deus, viu, filho? Mano, ele vai ter que fazer o ruchadão agora, mano. É agora ou nada. Vai passar na loja, mancho. Comprar coisa ali, mancho. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ele não viu. Meu Deus. Olha em cima, em cima, em cima, em cima. Perdemo, pô. Olha o Death School aí, ó. Esse cara é brabo, esse Death School aí. Ele tinha matado no lobby. Bora, pai, bora. Oi, oi. Achou o Big Big ali. Moscando. Tossil também. Tá nervoso. Cuidado pra tu não ficar atrasado pro Enem, viu? Matou o coitado do Gordão Verde. E agora? Vai, Death School. Passa a Cauê. O que que tu vai fazer? Tá tossindo igual um... Um louco. Não vai passar a placa. Mano, esse cara aqui... Esse lado da atilheira meta, viu? É que o cara também tava meio... Chapado, mas... Ganhou ou ganhou esse cara aqui? Ganhou já. O cara virou atrasado do Enem, ó. Tá tossindo dentro do gás, coitado. Joga granada ali, mano. Vai, só pra... Ai... Ixi... 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 Ei, ei, ei. Amor, pai. Nossa, ele ia matar na ratareca. Apostar a conta, ó. Não, mas não. Ele vai tomar do gás. Sangue frio, sangue frio, ó. Sangue frio, viu? Toma aí do FB Dias, seu bandido. Ai, mano. Que isso, velho. Que isso? Do... Só as lendas, viu? Mano, era só ele ter jogado a granada lá na frente, mano. Ele cozinhava a granada um segundinho, tá ligado? E jogava lá na frente e dava bom. Essa... Essa aqui eu trolei, mano. É que eu fui muito burro, mano. Não era pra eu ter caído lá onde eu caí, tá ligado? Mais que lá tivesse treta, mano. É só no final e meio do jogo, tá ligado? Que rola treta ali. No começo ali, mano, é muito canto pra você andar, mano. Pra achar que... Era ter caído o winner mesmo. Lá no vinho. Valeu, Pedro Machado. Valeu, Ramon. Valeu, Vinícius. Montou uma dessa aí. Mano, eu não sei nem como é que faz aquele loadout ali, padrão. Deve ser o mais bizarro de todos. Deve ser tipo assim, ó. Sei lá, velho. Acho que se eu botar isso aqui vai... Vai... Como é que chama? Vai crachar meu jogo, mano. Nossa, fiz aquela ali. Ih, tem que ajeitar isso aqui, viu? Peraí. Nem um pouquinho bugado esse escudo aí. Acho que mais tarde eu vou jogar, hein, ó. Estrela. O que tu acha? Gente. Inteira, pesada e térmica. Peraí, Magneto. Tô no desafio aqui, ó. Tenho que pegar 30 aqui e eu ir matar o último executado. Eu ganho 70 no Pix. Calma aí. Acho que sim, Maguire. Já, já, mano. Já, já. Tô só pra fazer o desafio aqui na solinha, ó. Tras radar na partida aqui. Só preciso pegar o... O caminhão indo, tá ligado? Que aí, quando eu começar a pegar as skills, eu tô errado. Porque essa partida ali eu não consegui, pô. A partida eu fiz tudo certinha, mas... Não deu muito tempo. Eu perdi muito tempo, mano. Muito tempo. Ai, ai. Só queria que essa faca desse 250 de dano, macho. Tô bom de faca. Tô bom de faca. Tatuio, pisas? Boa, macho. Segura aí, segura aí. Já, já colei o Maguire aí. Padovan e o... Padovan tá... Tá... Vai enxer, mano. Tá de castigo. Padovan é o mordado depois de hoje, viu? Mano, acho que eu joguei umas 5 horas hoje com o Padovan, mano. Na moral, mano. Foi desde as 9 da manhã até... Foi o dia todinho, mano. O dia todinho joga com o Padovan. O dia todinho, mano. Foi 12 wins, mano. Que a gente pegou hoje. 12. Era pra ser 12... Quase tudo seguido, mano. Mas teve uma lá que foi foda. O Padovan entregou. Pois é. E eu era só caladão. Só... Só aqui, ó. Só na bala. O cara nunca lava a boca e eu, ó. Só na bala, só na bala. Só na puta ideia. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Inimidor de radar inimigo detectado na sua área. Esse cara passou pra cá Olha as lendas A briga das lendas aqui Vai, levanta Dois Meu Deus do céu, mano Só os big, véi Só os big Essa parte do começo do mapa é muito bom, mano Só cai as lendas Pera esse cara daqui primeiro Depois eu vou subir no mapa Ninho do padova, é ótimo que eu do Barcelona aqui Pô, esse drop aqui Ai, mano Aqui eu não vou matar, não E aí, netinho E aí, netinho E aí, netinho É ótimo que o Barcelona todinho aqui Perceba, viu Salve, imanto É o imantado, ué É magneto Mas nem maneto não É o doido, é Pode aumentar as onças Tira atrás Mano, eu vou ter que gastar um Sacrificar um pouco de tempo aqui Matar esse Tem mais um Acho que ele não matou ali Nossa senhora, véi Eu também, né Eu também sou Deimoso, pô O cara tá com uma fucking DP 27 Só na cabeça Nossa, aquele pulinho que me matou Foda Preciso de mais 24 aqui Os 30 e 40 vivos Tá certo Não Não, porra Ai, caralho, velho Nossa, mano Não tinha ninguém Não tinha ninguém Silêncio Desci, buf 30 30, cara Buf, tome Caraca, mano Viu isso aí, mano E fica que eu matei o cara E não deu tempo, véi De voltar, mano Um segundinho eu voltava, mano Um segundinho E aí, Paulão Tá safe, tá safe Tá safe, tá safe Mocorongo Não, mano Eu vi uma killzinha Eu tinha que matar o cara, pô Aí meti bala no cara O cara não morria, mano Quer dizer, ele morreu ainda, né O negócio que se eu soubesse Que ele ia morrer Eu não tinha descido, mano Eu desci sem querer Aí saiu um cara Eu também tiro de baixo E das costas Tinha quatro Se tivesse desistema Que eu matava Meu vacilo foi Sabe qual é o problema, mano? É que tipo assim O mouse teclado fica assim, ó Tem o vício de ficar assim, ó Aí eu Sempre que eu preciso de uma arma Ela tá 50% mais fácil, tá ligado? Quer dizer, tá 1000% mais fácil Sempre que eu preciso de uma arma Eu giro Ela sub Gira o fuzil, tá ligado? Aqui não Aqui eu tenho que tirar o dedo analógico E apertar triângulo Aí isso, mano Eu perco um tempinho, tá ligado? E aí, tipo Esse tempinho é o suficiente Eu não poder trocar de fuzil Pra subir, tá ligado? Tá naquele começo ali Aquele cara Da DP só me matou Porque eu tava sem arma, tá ligado? Tarde, subir Quase ele morreu ainda Agora Vida que segue Pegar vizinha Se descer, vai não Mostra agora Aqui, ó A mira é a CVT-40 Aqui, ó Mostra agora Tá foda, véi Tá foda Dome não controla Ainda não, mano Ainda faltam umas coisinhas pra mim, tá ligado? Tipo Aprender a fazer isso aqui, ó Deitar Tipo, na hora de ficar tirando Deitar Jump shot eu consigo, tá ligado? Tipo, eu tô correndo atrás do cara Eu consigo dar uns pulinhos assim, ó Tá ligado? Tá ligado? Dá pra brincar Preciso muito ainda melhorar, mano Eu erro muito slide cancel ainda Por aí, tirar o top 2 Ué, mas Ah, tirar o top 2 É isso que eu ia dizer Vai ficar top 3 Caralho Aí perdemos, hein Valeu, Gustavão Tamo junto Segue a gente aí, Gustavo Valeu, Mabreu Valeu, rapaziada Obrigado pelos likes, hein Esse CNZ aqui tá muito bom, mano Valeu, valeu, Gustavo Tá bom, obrigado por seguir, mano Tem H4 também, mano H4 tá meta demais, velho Sabe qual é a movacidade? Eu acho Era pra eu estar jogando Com a subzinha lá de 36 bala, mano Tá rápida lá Pra que eu tá bem mais rápido Acabe com todos os salvos na A.O Vamos matar esse cara ainda que eu quero que ele volte Tô lá naquela treta ali embaixo Opa, cara perto Vai, tu vai embora, velho Caralho, mano Esse inibidor aqui me fodeu Nossa senhora Vai Vante inimigo ativo Soldado inimigo por perto Caralho, mano Vai que eu subi aqui mesmo, hein Caralho, cara Ai mano, fiquei sem bala Nossa, esse blicksenzinha dourado Olha, parecia que ele tava vindo por dentro Ele veio por fora Foda Pô, criou uma blicksenzinha, mano O jogo me dá um well gun, mano Sacanagem Facadinhas, hein Caralho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Morre nessa praga Deixa eu pegar uma posição muito boa, mano Pegar muito aqui, ó Realmente muito boa, tá ligado Bant, inimigo ativo Falecitando o bolo de Rikon Bant iniciando o bolo Voltando inimigo por perto Te peguei, babaca Bant, inimigo ativo Bant, sem combustível Voltando, cadê? Caralho Calma aí, calma aí Talvez tenha como buscar eles Hahaha Filha da puta, mano Caralho, agora que é meia porra da facada, né Nossa, ele cagou muito a facada, mano Ele cagou muito, ele cagou muito Nossa, ele jogou no chão, mano Ele desesperou assim, ó Filha da puta, mano Armando mordarem Eu vou tentar uma coisa arrumar aqui, mano Soldado inimigo por perto Olha lá Não morre, cara. Isso é um munição de 61. Deixa, mano. Ah, mano. Que isso, velho. Ah, era esse aqui. Esse aqui é 30. Você não pega mais nem a pau. Oxi, meu boneco não subiu rápido. Nossa, sua senhora, velho. Vou botar uma roubada lá. Fazer um teste. Fazer um teste. Agora eu não tô mais encaixando a play, mano. Eu não tô mais encaixando nenhuma play. Simplesmente, cara. Simplesmente não encaixa mais a play, pô. Antes eu tava indo. Agora é tipo, pô. Mato, 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 mato. Morro com o cara nada a ver, tá ligado? Meus drops tão muito ruim, mano. De loot. É muito estacional, rapaz. Pegar muito aqui, tá ligado? Muito estacional. Preciso matar os caras e pegar uma porção muito boa, rápida, tá ligado? Pra ficar matando os caras no ar e tal. Porção boa. Tem que te matar uns 10. Pegar meu loadout e fazer isso, tá ligado? É tipo isso. 30 aqui, ó, sim. 30 aqui, ó, sim. Nossa. Valeu, Wilbur, boa noite. Como que tá, Bobon? Deixa o like, rapaziada. Valeu, Wilbur. Wilbur, bong, o rei dos bongs. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Por favor, caia todo mundo aqui. É o lobby inteiro aqui que tá safe. Ah, se acertou. Ah, se acertou. Ah, se acertou. Ah, se acertou. Porra, sacanagem. Nossa senhora ali. O que é isso? É aquela questão, né? Cadê aqueles 37 caras que estavam atrás de mim aqui, que todo mundo sumiu? Matei um aqui, mano. O que é isso? Tô perdendo o terreiro. Tô perdendo o terreiro. Onde é ir velho? Onde é ir em vivo ativo? Onde é ir em vivo ativo? Caralho, mano. Ai, porra, mano. O cara não tomou wipe, porra. Olha, o cara pega. Grudou Fudendo Olha a chance, né mano Não tem ninguém, mano Caralho Mesmo um nó aí Olha a chance Inibidor, que radar inimigo, que é um cuidado na sua área Estou perdendo o terreno Depressa Já tem quatro inimigos Mate todos Por que esse cara não morreu, mano? O que me explica, pô? Olha isso Olha isso, olha isso Nossa Nem fodendo, véi Se esses caras jogassem mal com teclado, ele não fazia isso Nem fodendo Ai, mano, é muito azar, mano Porra, os caras jogam tudo igual rato aqui, mano Essa sola Pera puta Pera puta Bicho Vou morrer, hein? Ah Não me liga A janela de ressurgência vai fechar logo Os personagens estão tentando escapar por aqui Os personagens estão tentando escapar por aqui Os personagens estão tentando escapar por aqui Isso, mano Vamos ver esse cara, velho Olha o timing Ó, na hora que eu tirei Olha isso Na hora que eu girei, cara Na hora que eu girei, ele totalmente olhei pra trás O cara, bum Parece na minha tela Puta azar, mano Ó, o cara nem era bom, tá ligado? Alvo marcado Acertem eles agora Percebido Ataque Expressão ativa Pronto, agora é só matar o lab inteiro Toma um kill de imagem de erro Ai, 25 Foda Nossa Ah, não Não dá, pô É, tipo, é tranquilo pegar 30, tá ligado? Win com 30 O negócio é só, mano Você tem que matar 10 no começo Se posicionar bem, pegar muito aqui no ar, mano É literalmente isso, tá ligado? Mas, porra Tem muito rato na solo, mano Tá maluco, véi Você dá muito azar, tá ligado, mano? Dá muito azar, às vezes Esse cara, tipo, foi amassado, véi Mas, você dá azar, tá ligado? É foda Aguardando mobilização Aproveite pra se preparar Soldado inimigo por perto Soldado inimigo por perto Mano, o moleque tá revoltadado O que? O pré-lobby tá revoltado Ok Esse é mouse ou teclado, esse aí? Esse é mouse ou teclado 100%, mano? 100% mouse ou teclado? E aí, Bolognese, salve Acabou a brincadeira Preparar pra mobilização Deixa eu lançar ir fechando aqui, macho Jogo rebandida Como é que tá, Bolognese? Tá tranquilo, mano? Bem, boa, boa Tô no desafio aqui, Bolognese Tem que matar 30 e ganhar E aí, eu ganho um adicional de 20 reais Se eu ganhar Valendo 50 contas, né? Se eu matar O último executado Eu ganho 20 Ai, meu Deus O objetivo principal é eliminar Todos os inimigos O Big Fat Green aqui Tá trolando pra caralho, véi Olha as armas Nossa, esse planetário aqui Foi destruído, viu Mano, essa aqui Se eu morrer assim Eu que tava, na moral Ele aí voltar aqui Pra dar mais aqui pra mim Só vem ele Não sei, pela cara Puxa, o doido, é Falando, Niniz Esse cara tá me varando Ah, vai se fuder, cara Vai se fuder Só vai se fuder, na moral Cara bugado Dentro da parede, mano É que ele tirou Minhas putas todinha Tá ligado? O cara foi que bugou Dentro da parede, mano Pante inimigo ativo Soldado inimigo por perto Nossa, eu dei vault Dei vault, mano Dei vault, mano Dei vault, mano Olha esse vaultzinho, mano Tomei Já me viu caindo aqui Fudido Aí vim ruxar E me engaludando Aqui, ó Viu? Vem, engaludão O cara vem caindo Já pensa que tá desarmado Vem, seca Cresce o zói Tá ligado? Eu ia matar esse maluco Ai, meu Deus Diretamente da Argentina Um rato Uau Eu não acredito Eu vou caio Eu vou caio Caralho, mano Esse cara só pega a costa, velho Que isso, mano A partida aqui Tem que acabar logo Preguiça já dessa aqui Preguiça pra caralho Tô todo doente Ó Olha isso Olha isso, mano O cara tá com a mesma arma que a minha Mano, ele não existe, velho Morrendo pra porra de Argentina Aqui, ô O paixão Mata logo, vai Tô Queria sair desse lobby só Só Tá maluco, velho Desde o comecinho, mano O cara Aquele cara lá O cara bugando a parede ali Que eu sonzei Tá maluco, mano Não, botar A outra mesmo Esse aqui eu jogo muito louco Tô louco pra cima desse cara Poucas, Thiago Poucas H4 ou Marco 5, meta? Mano, tipo assim A Marco 5, ela é muito boa, tá ligado? E a H4 também Os dois são Tão pau a pau, mano Tão pau a pau Sendo que, mano De longe Tipo assim A Marco 5, ela corre muito Tem que saber movimentar bem, tá ligado? Tem que saber movimentar bem Tem que se acostumar com ela Que ela corre tanto as vezes Que você se bate em parede, tá ligado? Isso acontecem essas coisas assim Sendo que de longe, mano A Marco 5 é uma merda, entendeu? Tipo daqui, ó Aqui eu mato Até consigo matar o cara, tá ligado? Ó, dessa distância aqui, ó Mata o cara Até nem recuo, tá vendo? Direito Mata de boa Sendo que A Marco 5, dessa distância aqui Você não consegue tirar nem o branco Não é o azul do cara Então eu ainda prefiro a Marco Se eu ainda jogasse no mouse de teclado Ele tá jogando de Marco Eita, jogando de Marco H4zinho aqui Tá saindo melhor do controle A preparação acabou Hora de ir pro Warsaw Não é o azul do céu Não é o azul do céu Resurgência O cara se aproxima da sua posição Vamos para a zona segura Resista a contagem de resurgência Para garantir a demobilização Vem em pontos para agilizar Inimigo entrando na área Matem todo mundo Vai Os caras vindo aqui muito galhos Vem em inimigo ativo 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 Vem em emlife Vem em inimigo ativo Vem em inimigo ativo Alvo marcado, acessem eles agora Aqui é Benix-3, a Dacia caminha Avistamos o uniforme, a Dacia Alvo marcado, acessem eles o seu Pants em combustível, voltando para a régua ACC. O carro está bem na sua cola. Eu morri de queda, hein, Leap Bolinha. O que vocês estão, rapaziada? Como é que está, Rogério? Como é que está agostando aqui? Olha isso, eu mato seis e travo a play, velho. Tá ligado? Se eu não faço mais nada. O Leap Bolinha vai estar marcando aqui, né? Lógico, lógico. O Leap Bolinha vai estar marcando aqui. O Leap Bolinha vai dar vida agora para me matar aqui. O Leap Bolinha vai nos viajar. Estou com o 4. Não. Não Leap Bolinha, filho da puta. Boa, boa, boa. Quase. Estroçado, véi. Não encaixa, mano. É maluco, véi. Deixa eu ver com Big Fat Grink aqui agora. Meu Deus. Meu Deus. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Quando eu comecei a live, tava de boa, Stanak. Agora só tem rato, mano. Aqui eu apareço. Eu tô no desafio aqui, Stanak. Matar cinco... Matar trinta e... trinta cara. E a unha, hein? Suspeta no Pix. Se esse cara me cagasse a bala aqui, eu ia te contar, viu, mano? Eu que tava. Olha isso, olha... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ó, olha isso, olha isso, olha isso. O cara tá com sensor. Aí na tela dele, ele atirou, tipo, trinta e sete horas antes de mim, tá ligado? Mas na minha eu atirei normal, mano. A gente atirou ao mesmo tempo, mano. Isso é muito lixo, velho. Simplesmente que o cara tem metade do meu pingue, tá? Aí o Noi me deu um pão ptch, velho. Vem, vem de frente, vem. Vem de frente. Vem de frente. Vem de frente. Vem de frente. Tá me marcando, não. É a unha, pô, é a unha. Esse cara diz grana, co. Nosso cara diz grana, né? Então... ...nossa, comprei o bagulho errado. E aí? Ah! 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 Ah, quem é? Ah... Ah, não. Ah... Ah, tá até... Ah... Ah, não. Ah... Caralho, o cara virou pro meu lado, véi Olha isso aqui, ó Eu acho que o IanSys dele puxou pra ele, ó Viu? 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 O IanSys puxou pra ele, mano Tá ligado? Não foi que ele virou a tela, foi que o IanSys puxou pra ele, mano Que bagulho bizarro, né, mano? Caralho, olha o pedrone Tô com 15 já, mas porra, não tem mais ninguém no lobby, cara Isso que é foda Se tivéssemos 30 caras ainda, dá de boa Ele vai testar essa granadinha aqui, loucura Não, peguei hoje à noite já Peguei um de 30 Um de 30, um de 25, um de 24 O problema é que é muito situacional, tá ligado? Hoje estando aqui, né? Nem tipo assim, porra Esse cara é bom, ele vai pegar 30 em todas É muito tipo de A gente vai dar sorte em cair no loot bom Um lugar bom, um lugar bom, mano Isso é complicado, mano O maluco não joga um inibidor desse aqui na tua cara, tá ligado? Sim Nossa, ai meu Deus, eu tô com a granada Mano, que bagulho escurou dessa granada, hein? Marcando o local Tem maneira de ir a safe, cara Caralho, tu vê essa granada aí, mano Mano, eu não jogo de chitão, tá ligado? Costume já sempre apertar o negócio da Seringuinha Ah, o trauma era melhor, né, mano? Ai, ai, ai Ai, ai, estando aqui, ai, ai, né, mano? Ai, ai, velho O clima tá terrível Tchau, tchau 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 Só queria um lobizinho tranquilo, mano Vou pegar umas killzinhas As killzinhas acolá As killzinhas acolá Eu não tô mais nem importando com ele, tá ligado? Eu só queria pegar... Quero ganhar a partida que eu vou matar 30, tá ligado? Tá ruim até de matar, mano E aí, pai da botizada, salve Valeu, Anderson É o pai da botizada É o pai da botizada Só queria pegar 30 kill O pai da botizada Deixa eu chamar a botizada lá pra cair no meu lob aqui, mano Não, não Não, não Não, não Não, não E aí, Tobias. Tem, pô, os caras dando gosto aqui em mim, ontem à noite. Porque tu não viu a rataria dos caras. Esses caras no BR falando em indiano. O que? É o doido, é? Vai dar botizada, tá ficando é surdo, rapaziada. Lutezinho pra mim, lutezinho pra mim. Não. Uma bosta, mano. Uma bosta, mano. Que isso, mano. Coitado, quis entrar em casa. O WhatsApp tá truando aqui, rapaziada. Esqueci de mutar, mano. Preciso de radar. Mandar recon. Bant iniciando o voo. Caralho. Soldado inimigo por perto. Bant inimigo ativo. Meu Deus, cara. Tem alguém mandando mensagem aqui muito pra mim, velho. Põe, gente. Põe, gente. Sem combustível. Pois é, galera, porque achei que é pra ela ensinar aqui. Valeu, Vanderlei. Avistamos o inimigo de radar inimigo. O gás está bem na sua cola. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Não vai perder. Valeu, vc. Ah, vc. Valeu. Aí, os sonhos aí. Vai dar botizado. Caralho, mano. Serio isso? É isso Tá bom Cara, eu tinha acabado de cair do Lodot, mano Mata logo, vai, mata logo, mata logo, mata logo Pô, jogou pra caralho Tchau Deixa eu mudar aqui o Discord, vai Pelo amor de Deus Tá cheio de problema aqui Ô, Discord não, WhatsApp Tá cheio de problema Hum, fome digital, que pôrra é essa, mano É um doido Cara, eu tô com dificuldade de achar os caras, mano Isso aqui é foda, mano Não é, ah, tô pinando, tô jogando Mano, é porque eu não acho ninguém, mano Quando eu acho que tem três de gostos Estou escondido atrás do outro Isso aqui é a parte difícil, tá ligado De 30 aqui, isso é nada É duas, mano É não ter um cara que esteja vai-pando todo mundo, tá ligado Os caras estão morrendo muito rápido, mano Na minha partilha, mano Boa, 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 boa O ideal era um safety lance Só na cidade, eu acho O treino acabou, vai começar a luta de verdade Mas é tipo isso mano, você tem que ter tipo o streak bom mano, o negócio é isso. Exatamente. Tem que ter o streak bom, não to pegando streak bom mano, na primeira das duas eu peguei. Cai na muralha mano, era só a killzinha vindo, só a killzinha vindo, só na garapa. Aí na segunda também, mesma coisa, joguei de sniper e da pra ter pego duas 30 seguidas, ta ligado? Mais, mais, é o russo. Nossa senhora, eu caí aqui e pegava uma oi, ta ligado? Uma coisa boa. To caindo com fuzil mano, tenho que puxar com fuzil pô. Aí ó, tá nosso. Vai ser foder, vai, vai tomar no teu cu vai, vai tomar no teu cu vai. A vontade de denunciar né, tipo assim, lixo. Olha isso mano, olha que verme mano. Ta vendo isso? Olha que verme mano, o maluco desse jogando. Olha queesus, o maluco desse know. Não é só o que eu falei. Olha que leve no meu cu, tá lindo, não, não. Olha que leve no meu cu. Não, ninguém vai sair. Não, ninguém vai sair. Não, ninguém vai sair. Tem que ir, né. Não, ninguém vai sair. Não, ninguém vai sair. É nunca. Tranquilo, não. O cara cai aqui embaixo, foi Ah, ele tá aqui, é Ah, ele tá aqui, é Ah, ele tá aqui, é Rombado, vai embora Camping desgraçado Esse cara aqui já quebrou o streak, tá ligado? Quebrou total o streak, mano Ó o outro Que isso? Tirando já, é? Ô louco Rapaz, é muito cara bom, pô O gato inimigo, por perto O cara não faz barulho Quebrou o streak de novo Tem um merda me mirando ali já Olha o que acontece O cara não faz barulho O cara não faz barulho O cara não faz barulho Ai meu deus Ai meu deus Vou começar mesmo Vai foda-se Boa Vai foda-se 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 Vai foda-se Vai viver Pode ir Vai foda-se 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 Tchau. Soltando o inimigo por perto. Bante inimigo ativo. Soltando inimigo detectado sua área. Bante inimigo ativo. Bante inimigo ativo. Concesse o inimigo ativo. O inimigo ativo. Bem-guides chegando. Meu Deus. Ai. Bante inimigo ativo. Bante inimigo ativo. A gente está se aproximando. A gente está se aproximando. Precisamos de reconhecimento aqui. Banty iniciando o voo. Banty iniciando o voo. Cuidado! Banty iniciando o voo. Banty iniciando o voo. Banty iniciando o voo. Fica a dúvida, né? Cadê todo mundo agora dessa porra? Fica a dúvida aí. Banty inimigo ativo. Banty inimigo ativo. Algo da caçada já era. Algo da caçada é identificado. 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 Banty inimigo ativo. Banty tem combustível. Voltando que a régua acercer. Atenção! Algo da caçada é identificado. 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 Algo da caçada é identificadinho. E aí Ai, cê que tá mano O objetivo é eliminar uma ajuda caçada É hora de cumprir os seus rastros Tem que ter ninguém de caçando A resurgência não está mais disponível Não é hora de dar mole O gancho está se aproximando É a posição da zona segura A resurgência não está mais disponível Só tem cinco Ai, buceta Ateca aéreo de precisão inibição O gancho está vindo Buceta, buceta, buceta O povo da caçada já é Para a fio Reconhecimento chegando Bancho iniciando o voo Ai, caralho Buceta, mano Bancho sem ponto Voltando para reabastecer Ponto de encontro posição Aromamento aliado chegando Bengai chegando Sona segura real Ai, desce logo essa merda aí Ai, peguei o loadout errado, mano Hum Hum, peguei o loadout errado Ah, dera pegar isto, mano Ah Ah Era pegar isto, mano Ah 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 Cadê a última lenda aí? Alguna caçada foi marcada. Acaba com ele. Acaba com ele. Porra! Lázis não sai, mano. Ah, eu ia executar esse cara, mano. Fazendo dois desafios ainda. Caralho, mano. Sua essa equipe pra pegar essa... Foi fechado, mano. Foi fechado. Marcar o Wii aqui. Meu amigo. Caraca, os caras que morrem tudo... Cadê? Menos de 10? Ué, mas meu cadê também é menos de 10, porra. Tá certo, porra. Ai, meu Deus, velho. Cadê? Vou mandar no Instagram do Wii. Eu pouca ideia. O Wii... Sante, filmagens aqui. Ufa, 30 certinho. Tira a foto, desgraça. Mas esse meu celular é muito ruim, velho. Meu Deus. Já era. Vai aparecer 29, eu acho. Se eu apertar aqui, ó. Bora, bora jogar agora. Cadê os meus apoiadores aí agora pra jogar? Cadê os caras pra jogar aí no ao vivo? Como é que mostra aqui a resumo, hein? Não mostra, né? Valeu, gente, né? Obrigado pela 60, mano. Obrigadão. Rapaz, quem vem? Meu amigo... Boa, não. Grupo aberto aí. Quem entrar, entrou. Grupo aberto aí. Quem entrar, entrou. Vou pegar mais água ali. Quem entrar, entrou. Fé em Deus. Tem 37 caras esperando aí. Bora. Tá aberto aí. Quem entrar, entrou. Se não entrar, ninguém também. Fudeu, né? Ih, não entrou, ninguém. Meu amigo. E aí, Will Santos? Caraca, Will. Só fremo aqui, viu? Meu Deus, mano. Foi na contagem, hein? Ó, o Magalha entrou. O Magalha tá bugado. Bora, a gente tá nequinha. O Magalha tá bugado, né? Cara, eu... Ué, ué. Magalha, ver... Estanaquinha. Quantas kills? 30, mano. Fechado. Essa aqui, mano, foi na contagem. Eu olhei assim, ó. Tinha... Eu tava com 20... Não, tava com 25 kills. E tinha 6 vivos, mano. Nossa, aí eu... E aí, Magalha? Squad aleatório? Aham. Aí os três estavam jogando junto, né? E tava colocando pra completar. Aí eu entrei. Aham. Mano, só a treta dos caras. Um tatiu todo lá. Tava rachando o bicho de rir aqui. Vem aqui, Magneto. Já tava com... Tá esperando já a estanaquinha e o Magalha, pô. Desde um tempão. Ah, tá com o Pisonho Mojo. Os caras tão indo na live esperando faz um tempão pela vaga, mano. Tá ligado? Então deixa o... Cadê? O Kaique vai vir? O que que falou primeiro ali? O que que foi o bandido que falou primeiro? Ah, o Kaique. Vamos pro Kaique. Ai, ai. Caraca, isso aqui foi sofrência, mano. Vê isso aí, Estanaca. Mano. Essa aqui foi... Foi... Clima. E aí, ver se eu falei aí, mano. Só lobby doente, mano. Bora. Ah, eu tô vindo pra vocês não, rapaziada. Fala aí alguma coisa. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Kaique Oliveira. Foi na contagem, mano. Foi na contagem o desafio aí, viu? Amiral. Ah? Tô vindo. Amiral. Oi. Tô vindo. Oi. Bufo. Boa. Missão dada... Isso aí, pô. Isso aí, pô. Aqui, capitão. Missão dada e missão cumprida, pô. Só não consegui fazer... Mano, eu só não consegui fazer o último desafio, mano. Obrigadão, Will. Obrigado pelo desafio, hein, mano. Caraca, Will. Muito forte, Will. Com quase 10. O homem tá... Valeu, Willzão. Eu só não consegui fazer o último desafio porque eu errei o loadout, mano. Vocês viram? Eu ia pegar o loadout... Eu ia pegar o loadout da stun e peguei o outro, mano. Foi osso. Valeu, valeu, Willzão. Tamo junto, hein, mano. Caraca. Obrigadão por ajudar na metinha do PC aí, hein. Metinha da placa de captura. Ixi, mano. Eu tô lagadaço. Olha o twistando aqui, ó. Acho que os caras bugaram, né? Não, não. Tão carregando ainda. Missão dada e missão cumprida, pô. Missão dada e missão cumprida. Ei, rapaziada. Vocês querem cair onde? Tamo junto, Willzão. Obrigado aí, hein, mano. Ué. Que raiva número é essa? Vamos na graveyard ali. Bora no cemitério. Fique na inanta, hein. Nossa, eu tô lagadaço, mano. Vai ter que sair o IN de novo, hein, mano. Vai ter que sair o IN de novo, hein, mano. É, nada. Só matar. Mano, eu tô jogando a 60 FPS aqui. Traz-x, né? Fiquei sem bala, ó. Caique? Mano, eu tomei lá da torre, véi. Tem noção? Olha isso de onde eu tomei. Olha isso de onde eu tomei, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso de onde eu tomei, ó. Cara, nada a ver, pô. Deixou um tech em mim, ó. Mano, tá travando tudo, mano. Preta do carai, véi. Mano, olha isso de onde eu tomei, ó. Tem um cara aqui que ele tá enterrado, eu acho, ó. Tem um cara aqui que ele tá enterrado, eu acho, ó. Ué. Ué. Ué, o cara enterrou no chão. O que foi? Ei, tem um bug ali, tu viu, né? O cara entra na parede. Fogo bizarro. Eu vi um bug assim, ó. Não, esse ali... Não, o cara agora é pouco, mano. Tava jogando ali, tentando pegar o desafio. O Dott aí, ó. Olha a vaca aí, ó. Essas vacas aí são chatas, tá vendo, mano? Estou vendo o dinheiro. Ó a rataria, escutei vaso. Nossa. Oxi. O cara estava matando alguém mesmo, mano. Achei que ele estava só atirando pra zoar. Não, não. Atirei. Atirei. O que é isso aí? Oxi. Meu Deus. Ei, isso é o negócio, não é não? O Asher? Não, Moni, não. Isso aí? É o Moni, 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 Moni. Moni, os caras estão no negócio ali, viu? O cara era brabo aqui mesmo, mano. O cara era brabo. Deve estar o Vieira e o outro aí, não é não? Que eles estão jogando junto. Meu amigo. Será que é o Moni mesmo? Isso aqui acho que não, né? Com o coraçãozinho, mas é porque ela, sei lá, é nível 12, tá ligado? Nossa. Mano, olha isso aí. O N-S fica muito forte com a seringa, mano. Olha isso. Grudou na mente do cara, pô. Foi na cabeça certinha. Tá maluco, viu? Opa, o inimigo entrou na hora. A direita aqui, ó. Ele acha que eu não vou dar o pre-fighting não, ele. Grudou. Não, Moni, nem a pau, mano, isso aí. Tá maluco. Ele não bota fé que seja não, tá ligado? O Moni, iniciando o voo. Mano, como é que é abrir essa porta aqui? Tem que jogar uma faca de arremesso, entendeu? Lembra, eu te chamei pra tu ver essa porta um dia, velho. Carroco de lábio. Soldado inimigo por perto. Vim do lado da costa. Eu vim aqui, velho. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Fico nosso próximo! Feito do lado da costa! Ah, não, foi dele Ai, ai Boa, pô, tchau, vem Pô, dá pra fazer live tranquilo Usando só esse negocinho aqui, ó Clima terrível na skill, hein Olha o Magai, véi Só na rataria, só no segurança Boa, Magai, boa, Magai Isso aí, pô, isso aí Bora, rapaziada Tô dando um like Vai tomar um fumo ali, rapaziada Não tem que vingar o homem Bora vingar ele lá, bora Olha Onde foi isso aí, vai, marca pra nós Marquei, marquei, pô Bora, rapaziada Lá, bora, bora se vingar o Magai Sim, sim Ai, mano Lagando tudo, véi Só tudo, Tanaka, só tudo É, tudo aqui também Tá muito zoado, eu penso L2C sabe, mamou Ó, os caras todos se mandaram as casinhas, mano Só na rataria Flaquei, Tanaka Nossa, não viu ele não É o doido esse Tanaka, é o doido Não viu ele não, subindo Eu joguei desconcentrado Eu tava comendo um Habibs aqui Porra Vai Aí faz tempo que eu não como um Habibs, ó, mano Pai, é muito tempo que eu não como um Habibs, mano Na moral Agora tu tocou no ponto fraco aí, viu, Phil Mano, teve um bug no aplicativo do Habibs, ó Estranaka Tu chegou a ver isso aí? Esse bagulei? Foi só pra eu pedir no preço, foi? Mano, era tipo assim, mano Mano, era bizarro, mano Tipo assim Não, não era no preço não Pera, era de graça, tá ligado Você só pagava o frete Mano, eu peguei tipo 60 esfirras, mano Muito bom, velho Bora Bora rapaziada, deixa o like pra nós Ai meu Deus, não posso fazer rapaz não Minha garganta dói Mano Ficou quanto tempo no ar Isso aí O que? Foi um... Não lembro, mano Não sei se foi um dia, uma tarde, uma noite Sei que foi um tempo bom Olha a mirinha do pai, de NZ Mano, depois do pai de aqui eu vou reiniciar, tá bom? Tipo, uns 30 dólares pra você cantar de tudo Aham 150 reais, tá ligado? Aí, você foi todo um pedido aí Aí que eu tô no... Mano, teve um que foi assim, ó Eles me liberaram na minha conta o cupom Que a cada pessoa que você convidasse Você ganhava 7 reais, certo? Sendo que não era tipo, novos usuários, tá ligado? Eram antigos usuários E aí o antigo usuário ganhava Um... Aquele 2x15 do Burger King, tá ligado? De graça, mano Pagava nem frete Mano, eu mandei pra tanta gente, mano Postei em grupo de Facebook Mano, eu mandei pro Brasil inteiro Pra ter noção, mano Foi muita gente, mano Muita gente, tá? Muita gente Muita, muita, muita gente que eu mandei mesmo Acho que eu juntei uns 8 mil reais na rapa Não acredita? De crédito Aí eu comprei aquele celularzinho A21s da Samsung Uns 5 celular daquele 4, sei lá E vendi tudinho, mano Aí eu ganhei um dinheiro bom Aí eu comprei a placa de vídeo A minha placa de vídeo lá Aí... Aí eu viajei no final de semana Não consegui sacar o negócio, né? Não consegui comprar o celular Quando eu tava viajando Eu bloquearam a conta, pô Acredito Só na rataria os caras, pô Lucrou Ah, foi 100% lucro, né? Mas, pô A gente ficou 3 mil e tanto na conta lá Até hoje tem aqui Ah, eu tenho tipo 3 mil reais de rapi crédito Mas não consigo gastar um real Com comida Ih, triste, mano Ah, bora Fala, Matheus Fala, Fagner Fala, Asa, Durbal Tô chegando aqui, gente Tem lá Nessa que eu vou iniciar Mas eu vou pensar muito estável, mano Vai ficar travando a live, eu acho É que eu tava puxando o solo Depois eu fui puxar o negócio, tá ligado? Isso aqui é caixa com missão, alguma coisa? Não, não Segura pro vante Ei, por que que tá um barulhinho na catacumba ali? Qual? Isso aqui? Barulhinho de tipo de fantasma Ei, como é que Como é que Onde é que acende as velas aqui, Stenar? Tu sabe? Não Fazer um retorno mais da neve aí não Pelo meu deus Eu não pesquiso esses easter eggs Eu não pesquiso esses easter eggs Eu não pesquiso não Ah, Karina Para Eita, Karina Eita, Karina Eita, Karina, pelona Vai botar pra geral Vamos lá embaixo Que eu vou agabando ali, ó E aí, chiclete Boa noite Chicletada, chicletada Como é que você tá, meu bom? Pô, tá vulgado As skins que você ganha do 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 Mano, olha isso aqui, rapaziada Frickinho aqui, hein 4kg grátis aqui, ó Será que é embaixo isso? Nossa, é tudo embaixo Aí, ó Olha as lendas, olha as lendas Olha as lendas Quer que ele pegueu a bugaloo? Ih, se fodeu Derbo algum? Não, não Tá na vida Nossa Você deve andar com o Ita Nossa, Ita só acende outra coisa Ajuda o time ali Ajuda o time ali Ajuda o time ali Tem azul nele Derrubei Tô tomando pra vir Tô achando lá, foda-se Lá da praia O último tá dentro desse caminhão aqui, ó Caminhão não, desse navio aqui, sei lá O tempo tá passando O tempo tá passando Tá passando Oh Tá, tá aqui Oh, tá aqui Achei Achei, chicletão Achei o cara Chicletada E magas Vamos lá pro meio do negócio ali, ó Pegou um punch aqui Punch aliado no céu O K.A.S. está chegando, marcando nova zona segura E o perdido mesmo Prenda essa casinha aqui, vou lá buscar os vagabundo E aí, para aí, binha Nossa, o cara me macetou aqui, velho Não confirmou a minha kill Mais um, tem mais um Nossa, um tiro, um tiro, um tiro Nossa, mano, ficou um tiro, pô Fiquei sem bala, velho Olha isso Ai, mano, o cara Ficou só assim, ó E eu pulando e girando E o cara só mirando O K.A.S. Nossa, mano, tá um tiro Não vai, não vai, não vai, não vai São quatro lá dentro, são quatro Um de vida, mano Eu não odeio HP, manito Vai lá, a gente tá aqui Vai, desce lá naquela casa, mano Os caras estão todos agarrados, pô É, dentro dessa casa aí, pô Os caras estão todos rato Os caras estão todos rato Deixa eu pegar lá o da out Os caras estão todos rato Os caras estão todos rato Eu fui, é isso É, assiste Diferente Mas é quase igual Eu matei aqui o cara E eu finalizei o amigo dele Ele, porra, machu Não ganhou um, não manda a mão Matou o geral aqui embaixo, tá? Matei, peguei o 3 Ô, ô, Kaique Cadê o Pirré, hein? Pô, aí, acho que ele tá com o John, né? O Pirré sumiu, machu Se eu baixar um software De colocar em assist, é hack Depende, né? Se tu botar em assist no mouse Aí, né, é hack Se tu botar em assist no controle É hack, do mesmo jeito O controle já tem É externo, né, mano? É, o doido é Magneto Magneto já começa, já começa, tipo Se eu baixar um software Pô, já é externo, mano Deixa eu coçar os piolhos aqui, véi Ah, não, mano Cuidado Cuidado Essa urgência é acabando Pronto, cuidado é pouco agora Calma a caçada foi marcado Acaba com ele Meu Deus, eu fui aqui, que eu queria Derrubou dois aqui, foi? Derrubou dois aqui, foi? Derrubou um aqui, ó O teclado parece que eu quero aqui, machu Por que tu vai querer? Pra lá Essa foi boa Vai cagar Foi Vai O cara veio de pauzinho, mano, pra cima de mim Eu tremei todinho, ó Gelei, mano Gelei Ah, o controle, ah Serve não Serve não, porque o que faz isso aí é o crono Z, Magneto Ele emula um controle no teu mouse de teclado Era pra mim, né, era isso aí, ou não? Era Ah, tá Ah, tá Ah, porque tu marcou falando no meio da rua Ah, achei que tu tivesse deixado pra mim, então eu não roubei, né? Já tá safe Eu dei só um tiro nele e peguei aqui, né, mas tá safe Nossa, mano, tem cara atrás, tem cara atrás, time, tem cara atrás, time, tem cara atrás Mano, tem um escadinho inteiro atrás Eu cancelo, vocês me compram aí, ou o Kaique consegue vir aqui, me restaurar? Peraí, eu tô aqui, tô aqui atrás, ó Não, os caras tão vindo É muito horrível, véi Meu Deus, mano, olha os caras Os caras tudo atrás da gente, mano Me compre com o Ploodote Estranca, véi Nossa, fodeu Tem que fazer o Fastball e correr Ataque no pé aí, fé em Deus E aí, João, salve Dropando aí, dropando aí, Estranca Meu Deus, Estranca Dois caras aqui, eu tô... Meu Deus Nascei um E assistei o outro Tá no cu Tá no cu não, mas Ai, tá no cu Ai, tá no cu Loadoutzinha, é alguém Estranca, é loadout, Estranca, duvido Loadout Loadout Olha o vagabundo aqui Hum, eu vou, hein Eu fui, eu fui, eu fui Entreguei, entreguei Vou entregar, vou entregar Ih, vagabundo Peguei, né GG, hein, manitas GG, o cara tá comprando os caras lá atrás, hein, mano Os caras tão na... Olha, lá vai o cachorro desse ali, ó Olha o último aí Quem que é o último? Quem que é? Quem que é o último? Ai Valeu, Patrícia Valeu, João Reis Deixa o like, galera Meta suprema Meta suprema essas armas aqui Estran aqui Meta suprema Fala dele aí, Kaique Fala Fala dele, fala dele Fala dele aí Ratarias Deixa eu pegar o narizinho, já vem Tem um pouco no narizinho Rapaz 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 Vou reiniciar meu jogo aqui, viu, rapaziada Fechou Fechou, fechou Já vem, já vem, ó Peguei, quantos aqui? Vai reiniciar? Nossa, ventinho É, vou reiniciar rapidão Se não, fica clima terrível, pô Se não, tá travando muito, mano Tentei sair do mouse Peguei um controle top Mas vou voltar pro mouse de novo Não sei se acostumar com o que, Léo Oxê O controle é bom demais, mano Tá maluco, véi Muito bom, mano Muito bom, mano Moral O controle depois que você pega o jeito Fica muito forte, véi Oi, oi Barra, restart Ei, brincadeira chata aí Ué, não pegou não? Exploração sense? Ué Primeiro de agosto, Magneto Primeiro de agosto Primeiro de agosto Primeiro de agosto É meta, viu Primeiro de agosto caiu o Pix Voltando Já abri no jogo de novo, já Primeiro de agosto, moço Primeiro de agosto, moço É, eu estou atingindo o controle, mas a movimentação que eu tinha no mouse teclado, você nunca vai ter no controle Quer dizer, né, se for uma movimentação avançada, nunca vai ter Porque é outro jeito, tá ligado, mano, é outro nível Com o mouse teclado, você faz, tipo assim, ó Deitar no controle, você aperta, tem que segurar o bola No teclado, você aperta C, ixi, mano Você aperta C, tá ligado? É osso É outro nível, mano, é outro nível Ai, meu Deus, é melhor você ficar jogando com um servidor aí todo travado mesmo, eu acho, tá ligado? Mas é outro nível, mano, é outro, outro, outro nível, mano Você fica todo travadão mesmo, mano Mas é outra movimentação, mano, mas é legal É bem legal, tipo, eu sinto que é outra movimentação, tá ligado? Eu não estou com a mesma movimentação do mouse teclado nunca, mas, tipo assim, você desenvolve uma nova movimentação É legal E aí, salve Vé, né? Vé, né? Safado Como é que tá aí, Tinha? Eu... eu... eu tava com muita dificuldade no começo Pra... pra pegar slide cancel e tal, mas, mano Esse controle aqui salvou, viu, véi? Esse pedorzinho aqui, mano, ele é... é maluco, mano, é muito bom, tá ligado? Tipo, pra dar jump shot, drop shot, mano, é muito bom Minha mira tava chegando mais aí, queria ir pro controle, mas... Mano, é aquela coisa, minha mira também era muito boa, mano Nossa, tá ligado, tá ligado? Mas, mano... Chegando close assim, mano Vou trocar com os caras lá, tipo... Avançado, pô, mano, os caras... Eu caí contra o Garcia, matei o Garcia três vezes seguidas, mano, no lobby Aquele modo difícil, lá, que caia todo mundo especialista Porque o maluco vinha, eu só grudava a mira nele, tchau, tá ligado? Mas que ele tivesse uma movimentação fodida Matava de boa O bicho grudava lá na mente do homem É louco, mano Bagulho é louco E aí, Dapzão, boa noite Olha o Dapz, mano Safado Eita, rolê, viu, macho? Não é do dia pra noite, não, mano Mas é bem tranquilo, entendeu? Tipo, mano É só você aprender a dar slide cancel E depois disso você ficar imitando o play de pro player, mano É só isso Eu fico imitando o que eu vejo nos vídeos, mano Os caras dando uns pulos e girando E fazendo isso que eu fico imitando, mano A hora dá certo, aliado A hora encaixa Porque se eu fosse jogar no control Pra ter a ESS, mas ficar daquele paradão assim também Não adiantava, tá ligado? Operando Não adiantava Agora acho que os homens vão ter que dar joinha aqui, vai Porque o meu negócio deve estar bugado Pois é Mas compensa, viu, mano Compensa Você fazer essa transgressão Transgressão não Transição E aí? Mano, tipo Os pedras do Do play 4 aqui, pelo menos Eles só encaixam Tá ligado? Que eu tinha aqui, ó Eles só encaixavam Mas eu não sei do Xbox não Eu nunca vi, não Pedra do Xbox Tipo Você comprar assim Encaixar, tá ligado? Isso que era o que eu usava antes, ó Bicho, era barulheta Nossa, era muito joada Não sei se dá pra ouvir aí, ó Deixa eu aumentar aqui O novo, ó Tá vendo? É bem silencioso É outro nível isso aqui, mano Isso aqui você tem que pressionar muito pra funcionar, mano Confere seu equipamento Tá quase na hora É, Xbox tem agora uns 200 reais É, compensa mais mandar pra GG No final das contas, vamos dizer Se mais você pegar o controle Manda pra GG Que dá mais ou menos isso aí, né Carmel, me assiste Me liguei Faz pouco tempo que eu fui no controle Eu jogava no mouse, mano Joguei dois anos aí no mouse Na real Esse é meu primeiro jogo Que eu jogo, tipo assim Um jogo competitivo, né E tal Que eu jogo no controle, mano Tirando esse, todos os outros Eu era mouse teclado Sempre fui mouse teclado Faz uns dois meses que eu jogo no controle Mais ou menos Algum vez sim Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu É, dois é... Dois é outro Três é complicado mesmo O controle Mas faz uns meses Não Não sei, mano Eu comecei a jogar sério mesmo Não lembro E aí, Wellington, mano Boa noite Desculpa naquela hora Eu não ter agradecido teu like, mano É que eu tava num desafio E eu tava muito focado, tá ligado Tinha que pegar 30 kills Ó, muito melhor na G Gigletão botou pedra e clique de mouse Gastou 280, 290 reais Viu, Magalha? Ah, é? Tá mutado pra ti Ih, eu te desmutei, Stanak Pera aí Foi mal, ó Não sei nem qual, mas eu me desmutei Foi meu difícil Foi, mano Eu achei muito difícil no começo Não, eu não achei difícil Eu só não sabia, tipo, uma movimentação Mas tiro, bala, mano Pra mim era tranquilo, tá ligado? Bala com um Bala com dois ali Tá ligado? Quando eu vi que atirar era tranquilo, mano É bom Eita Ó Olha isso aí Foi o que ele falou Vamos ver Isso aí foi destruído, mano Eu vi que no mouse o teclado era ruim Eu fui pro controle E vi que sou ruim nos dois Não tem assiste que dê jeito, Wellington Aí não, pô Aí não, pô Nossa, achei que o cara tivesse que cair da minha frente Era inimigo Dois ratos Nem clica, nem clica Nossa, mano Por que eu passei aqui, hein Me explica Chegou uns caras lá Falou pra eles, ó Ô, corre, boa E aí, Luciano Bora, rapaziada Cinco likeinhos, hein Minha maior dificuldade pra dar slide cancel Porque, tipo assim, ó No PC Tu dá slide cancel como aí, Stanek Eu nem sei, peraí, deixa eu ver C, espaço C, espaço C, espaço, né C, espaço, espaço Pois é O meu não era assim, mano O meu era Ctrl C Eu apertava Tá ligado? O meu apertava Ctrl C Não sei porquê Mas eu apertava Ctrl C E dava slide cancel Porque o slide dava no Ctrl Tá ligado? E, mano Isso aí, mano Pra eu encaixar aqui na mente De controle Xiii Xiii, peraí Repete aí Pede pra Pra vossa senhoria aí Repete aqui O que é que ela gritou aí agora Por favor Até mutei o jogo aqui Até mutei o jogo aqui Pra ele sair da cozinha Pode sair Tem muita gente aqui Até mutei o jogo aqui, mano Peraí que eu tô mutado Ai, que droga, mano Perdi o Rage, velho Tá braba Tá braba, mulher Oi Tá braba Rage, ele na loja O que é? Nossa senhora Eu deixei isso aqui Eu deixei isso aqui Peguei, peguei Ai, tô tomando Mano, alguém atira Esses caras aí Alguém Dá um tiro aqui, Kaique Na vida Aonde que tava buscado? Tá aqui, ó Em cima agora Ele aqui na janela Tirei azul de um Caralho É o alvo do ataque aéreo Que vai ficar apoiado ali Ele vai apoiar no meu bugalô aqui Esse corno Oi Te peguei Achava que era o mapa Mudo o mapa Não adianta O homem que tava inventando Desculpa, era Já, já, Ronizeira Já, já, mano Deixa eu ganhar mais uma parte de dia Com os homens aqui Acho que Vou com Moise Magneto Vou com os big big lá Vou com outro vanc É o Renzi aqui, fio E Andrezão, boa noite Caraca, mano Tenho que tirar essa minha Meu bigode Véia que tá coçando pra caralho Que porra é essa Vou jogar um bagulho Um ataque ali, ó Não sou nem besta Ó os bots descendo No speed do ego Eita, tem cara aqui, ó Eita, killzinha gostosa É essa É hora de montar os seus rastros Tenho uma equipe inimiga De caçando Tá, vamo azul Eita, tira azul de um outro Agora eu não sei se o que eu matei Foi bot ou se foi Nossa, mano Era bot, eu acho Tiramos azul tudido Os bot ali, mano Limpei os bot Foi prrrrr Minha mira hoje tá ouvida Minha mira hoje Posso reclamar muito não Meu robôzinho aqui tá bom hoje Ai, meu robôzinho Apelão Mano, eu vou fazer uma coisa aqui, véi Criminosa, viu E a caça vindo aqui Galudando em mim atrás, ó É o doido Ó o rato, é Cara vindo agachadinho, ó Parecia o Corcundo de Notre Dame Foi a mais fofo do mundo Ó o Big Fat Green ali Pauzinho na mão, era? Ah, morri Ai, meu amor Tá ficando só comigo aqui Guys Me ajuda Não, mano Ai, eu morri Desse cara velho Segura, Stanak Pega essa caça aí, pega essa caça aí, Stanak Esconde Valeu, Michael Valeu pelo like E aí, Thiagão E aí, Thiagão E aí, chegou o meu controle Tadá habitando Eles aprendem a jogar Controle com o Fudu Ah, assim mesmo, pô Padrão Sem, sem, como é que chama Sem memória muscular Assim mesmo, padrão Normal, mano Meu Deus O que é que é que é Caralho, mano Os caras parecem aqueles bots Descendo do céu, mano PQD Mano Não matou, pão sacanagem Você pegou qual controle mesmo, Thiago? Desculpa, não lembro, mano Mano, vou ter que meter esse louco aqui, ó Vamos ver se vai dar bom Hum, pediram o que ali Eu ia comprando esse teu controle Só que eu acho super Os reforços estão a caminho Foi o que tu acha, o que, macho? Achei super Ah, sim É Aqui Ainda tem vant, mano Tô pavando um negócio aqui Peraí, peraí, peraí Tem muito cara aqui Cuidado, não vai, não vai Que ele vai te lavar pros inimigos Sem placa, toma Ah, pô, é o Poucas Ideias Poucas Ideias Foda Toma aí, mais uma placa Inimigo entrando na área Fica de olho no céu Esse aqui te tomo, mano De certeza Ah, eu tomei do outro, velho Ai, ai, ai Tô 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 MacGyver ali atrás, hein Bora Eu vou comprar a placa Ah, cara que já Não, eu tenho que comprar os dois Não, tu compra, tu compra Tu compra ele, tu compra ele Aqui, ó Preciso de um van cheio de alguém, mano Mano, vai ter cara aqui atrás, hein Para de slide Ó, ele tá vendo meu slide Meu slide Errado Desceu, desceu, desceu E aí, Marcelino Olha pelo like Bota aí Magari Big fat Os caras Estavam no outro lado Nossa Mira, onde tem o lado O que é que é? Compra aí, ó Não tem Estação de compra Vou pegar naquela blindagem Opa 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 Mano, o que desse cara aí, velho? Meu Deus Opa 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 Quem que é essa aqui, velho? A gente vai sair de quem? É essa aqui, deixa eu pegar essa aí, mano Pra gente ficar igual aqui, ó Ué Ué É o Tiringa, pô Faz ideia aí, pô Nossa, a helicotora atravessou as casas Onde tá, né, cara? GG no chat, um likezinho pra bater cena, galera Bora, bora, bora Tô aludando aí, mano Só pra provar negócio Tô bem, mano Tô bem no controle, mano Tá maluco Tô maludo Peguei 30 e pouco Agora é pouco, ô Leonardo Desafiozinho ali Deixa eu ver aqui, rapaziada Isso aí, isso aí que eu tô usando Deixa eu ver aqui se os homens tão, ó Ai, meu Deus, mano Ó Deixa eu ver se o Big Fat aqui vem Aqui, ó 6-6 Obrigado, obrigado, Leonardo Obrigado por seguir, mano Seja bem-vindo, hein Obrigadão, irmão Esse ônibus já vem O que foi? 6-6 e multiplicador sim 0-8-5 Tô gostando Bora, Ronizera Big Fat Desfido é água Chama ele aqui no Zap Chama ele aqui no Zap Beleza Beleza A mãe vem buscar aqui pra lá Comer um espetinho Eita Olha o emblema que liberou pra mim, Cameron Pistoleiro Qual? Pistoleiro Valeu, Dabu, irmão Obrigado pelo compartilhamento, mano Obrigadão Peraí Mano, agora eu fiquei pensando naquele Habibs Olha o Stanaka, na moral, velho Eu levei pro coração aqui O Stanaka arrombado Comprei 10 espirras pra 9 reais 10 espirras de carne Ué, e o Fred? Aí, eu pago ela de casa Eu pago 7 reais Caralho Mano Aqui é a sociedade dos funcionários É, aqui ó Macho Isso aí é bom pra tu pedir contar no shopping, tá ligado? Peraí que ela quer 5 espirras de 1 real Tá no shopping Bota pra retirar no shopping, tá ligado? Isso aí é ratarismo, mano Uma vez eu fui pro shopping, tinha 10 reais só Aí eu abri o iFood, tinha lá 5 espirras de 1 real Aí eu fiz 10 pedidos Aí eu pedi 50 espirras de 10 reais Poucas Poucas, poucas Vem aí comer aqui e delivery, moço Levar pra casa Macho Poucas de def É Eu fiquei só esperando ela fazer Fez Me deu uma caixa de pizza lá de esfirra Poucas Mas o pior que dava foi eu ir pra cá Só que a pessoa tem que ser um Aham Porque é 200 metros aqui Ah, mano Porra, 7 reais de frete? Pô, acho que o frete Tinha que ser, tipo assim, pela distância Deu, cara? Uhum Os aplicativos Não, tipo assim O aplicativo É O aplicativo Normalmente Tinha que ser o tamanho Tá É perto É Dois reais Mas o Peraí Bolsonaro me matou Bolsonaro me deu bala aqui, ó Vou me vingar lá Caiu Bolsonaro e o Lula aqui atrás de mim Pra me matar esses corna É, Bolsonaro Inimigo entrando na área É pra biblioteca aí Inimigo entrando na área Mano Mano É o Snoop Dogg e o Bolsonaro No mesmo squad, mano Que isso, por Tenha noção Tenha noção Que os caras reuniram O Snoop Dogg e o Bolsonaro No mesmo squad E tinha Lula mesmo Resolviu o Bolsonaro Não, era só o Bolsonaro O Bolsonaro O Bolsonaro O Bolsonaro vem na rataria Aí, ó O Snoop Dogg, ó E o Comandante Chevy, ó Quem é esse? Comandante Chevy Oh, deixa eu direto na larga pro Vant Ah, o Vantzinho agora Olha o Assassin's Creed aqui Ah, demorou muito Matar esse cara aqui, hein Tomando as costas Cobrado, tá cobrado Um dos seus aliados Tá de volta no jogo Não tô enxergando o cara, pô Caralho, Senna O que é que tá fazendo com esses caras aí, hein, mano? Olha o Slides que eu tô errando Aqui é Slides a timing, tá ligado? Tem cara aqui, mas é de cima, aí, ó Não, 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 não Não, não, não Crudou o Ascentex, foi? Não, não, não Ok Puta, que pariu, mano O cara, o troco do cara me travou, mano Ah, não Eu deitei o cara Isso aí Ele te segurou as tuas pernas, né? Ah Tá ligado Mano, o cara me grudou uma termita, pô Bolsonaro Ainda bem que eu tinha uma Um negócio na mão aqui Um... Ó o Vantzinho Ah, meu Deus, cara Olha os ratos aqui, mano Marca aí, Marca O Maga O Maga quase virou aqui atacante do Vasco, ó E aí, Fiorini Caralho, cenário Tá com quantos kills já, mano Em cima desses caras aí Onze Os caras devem estar te denunciando pra caralho, né Também Vou ratacionar esses caras aqui, ó, Magas Tem um contato aqui Atacando, atirando Ah, filho do ego, que susto, macho Tá do coração, eco Caralho, a gente vai subir nesse canto que esse cara tá, tá, mano? Os repórcios estão a caminho Os caras estão marcando caixa Mano, os caras estão marcando aqui um Ah, mano Ah, barulho Preciso Eu tô aqui Tem um aqui Mano, se vocês caírem em cima do Bolsonaro aqui em cima Eu vou cair aqui, melhor Tô caindo Meu Deus, vem Sinaca Sinaca Aqui, aqui, a gente tá Aqui, a gente tá Aí o outro Só mais isso, só mais isso Joga muito antes Mano, esse cara saiu da onde? Me explica É outro squad, pô Outro squad, outro squad, outro squad Isso que eu estranhei Então, em cima aí, tem dois em cima aqui, ó Olha, eu vou cair lá no teto, ó, na moral Só de duas Eita, eu travei Ah, eu travei, Bolsonaro Ô, Bolsonaro Sai daí de cima Ah, não, não é Bolsonaro não, mano É outros caras aí Eita, vazou Vazou, vazou Pode dançar aí, rapaziada Dançar aqui, ó Mano Tira a cara Tira a cara, cachorro Tira a cara Onde é que tem Lodote? Nossa, Lodote Tá lá, eu tô indo por aí, ó Ei, ei Ternak tá passando Tá sem Lodote aí, Magas Dá pra cair aí? Mano Tem um cara, pô Nem fudendo Esse aqui não é humano não, mano Tudo bem Isso aqui é animal, mano Isso aqui é animal, pô Não tem como não, mano Oi, Ternak O cara tá dentro do mato Lá do Lodote, pô Deitado, mano O cara tá deitado, mano Que bicho nojento Vira isso aí, rapaziada Grabo, zumbidão, hein Bora, rapaziada Deixa o like Onde? A casa já matou o cara na clay, Marmon Tu é muito raciocinado Ó, vamos marcar os dois lugares aqui em time Minha moça completa Pegou, pegou, minha moça Peguei um Vou passar um mapa pra você Foi eu que sou estressado Olha esse cara ali Vai e põe pro meu quarto Vou pra comendo menino Peguei Olha como esteja ruim rapaziada Não é, é só eu começar a jogar que começa a gritaria Que bosta meu, que bosta Pô toda hora bicho Não interessa Me ajuda Stenak, me ajuda Stenak aqui Stenak eu to safe Ele queria me finalizar aqui ó Não, não, não é daí, não é daí Do outro lado tem que subir Não consegue descer não? Não, não consigo cara, eu to travado Não consigo Que bequinho sacana esse aqui Sim Mano, deu uma abraçadinha aqui Stenak O Kaique ficou com Deus ali É Kaique, compra o Kaique aí Cancela aí Kaique Não volta não Já já Vou jogar de quilo aqui mano Tem gente que mexe Tem gente que mexe em mim Tem gente que mexe em mim Tem gente que mexe em mim Eu tô sem precho Pô, essa cara desfila da Hawking aqui Pô, essa cara desfila da Hawking aqui Aproximando Ah, um vantzinho Será que o cara ainda ta na graminha da nossa taxa? Não mano, ele foi hypado aquele cara lá Pelo menos na... na hora que eu matei ele, ele tomou vale Preferindo o ponto de encontro Cancela a solicitação Acho que é dinheiro Tô perseguindo o inimigo Vamos Hey guys, chegando Compraram gente ali ó Marquei nosso distinto Vou lá pra... pra biblioteca aqui mano Tem gente vindo de trás aqui eu acho que é o melhor Também acho O cara aqui ó O cara aqui tá aqui ó Projete e deão calibre aqui ó Oustil amistado Eu tô se matando aqui ó A gente tá nesse baixo Vamos resolver rápido Nat dos aqui Estamos na linha de fogo Aqui ó isso aqui e aí falou porra e e e e e e e É que hoje vai ser pertinho aqui dentro Rapaz Valeu, Sérgio, valeu, Aynão Obrigado pelos likes Valeu, Wellington Rapaz Boa, boa, rapaziada Ô, Maga Aguinha Rapaziada, vou trocar lá, hein, mano Valeu, valeu Para os próximos aqui, valeu, Stanaquinha, valeu, Maga e Vers Valeu, Caicão, tamo junto, hein, mano Valeu, galera Quantos vezes, hein? Vezinha pra porra, né, mano? Boa Ué, 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 ué Ué, ué, ué Vixi Personalizada, é? Tá abrindo Personalizada Meu amigo Que dia, viu? Vai ser legal Se o cara conseguir sejar Cuida, cuida, cuida Caraca, rapaziada Essa arma aqui, ó É a arma Ó Ó Essa aqui é a arma, viu? Essa aqui é a arma NZ Pode printar, pô Pode printar Tá na minha conta e risco E se vocês não gostarem Vocês tão tudo maluco, véi Muito roubada Essa aqui também Muito roubada Muito roubada E aí, e aí Cuida Senhor Cairox Deixa eu ver Depois ali na tua live Dá morada aí, por favor Vai, só no fundo Daquele botão, daquele jeito Ó Eu vou contar até 3 Aí vocês falam Zero ou um Não, mas é Senhor Cairox Ai, meu Deus Magneto chama Com um monte de gente na sala Pra ficar na rataria Mostra sim, velho Acabei de mostrar aqui, mancho Ó Deixa eu clicar assim Que acho que fica aparecendo Melhor pra vocês Deixa eu até ver Como é que aparece aqui Aqui, ó Cadê? Chama o Zomei, Magneto Tô tentando Aqui E H4 aqui, ó Meta Cadê o 200? Tô esperando o Pizão Manda convite pra ele aí Já mandei Vou testar a NZ aqui rapidão Ah, já está lá Ah, já está lá Com esse silenciador Mercury Só pra ver Só pra ver a resinha Só pra ver a resinha Só pra ver a resinha Silenciador Mercury O Pizera tá botado Ai, é O Amiral O Pizera deu o Amiral Passou o contato do cara O cara otimizou o PC aqui, cara Não é brincadeira Eu ganho Ganhou quanto aí? Caralho Sem dinheiro pra fazer essas coisas agora, tá ligado? Quanto foi mais? Quanto foi mais? Isso aí 100kg, 100kg 199,99 reais Com a boca na H4, é reforço GQ, mano Não, a minha aqui Fica melhorzinho, acho Deixa eu ver Mirar pra ganhar pra empenhar, mãe Ele paga até que eu saio lá Mas o Degra é um mano E paga pra otimizar pra ser Ah, é Faz o Pix aí, Magneto E aí, Magneto Ei, peraí, peraí, peraí Eu faço por 39 Eu lembrei do negócio ali, viu Negócio ali, negócio acolá, viu Negócio acolá, segredo, segredo Por isso você resolve as finanças Magneto Atarias Resurgência Red tá chegando na sua posição Red, tá tudo certo, Wellington? Sobreviva aí Seus colegas caídos vão remotizar Qualquer ação se linda a pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Pegue os inimigos Antes que eles peguem você Ah, um sem conta Pra fazer a otimização do PC Ah, um sem conta ali Vamos fazer a otimização do PC É, né Um dia de estrelinha do Amiral É, é o senhor, senhor Amiral agora Não sou nem o FK, né Sou nem o, não Sou nem o, não Sou nem o, caião Já não sou nem o FK, né Pica e caião aí eu posso, posso tentar assim Compre aí, tá Eu vou topar 10 Nessa, nessa Negócio aqui, você tá pegando Foi 10 mil, mano Cara, tem 23 pessoas nesse lobby, mano Foi eu puxei, foi esse lobby aqui? Ai, que susto, mano Caraca, Wellington Obrigado por virar apoiador, mano Ô, louco Mata meu susto a pôr, velho Ai, meu Deus Ai, ainda bem que eu tá Tô ouvindo nada Toma, Wellington Obrigado, mano Obrigado por virar apoiador, Wellington Entra lá no grupo do WhatsApp, mano Ele tava de rajada, de rajada Foi nerfado, mano Entra não, entra não Entra lá Entra lá, Wellington Entra lá, Wellington Todo mundo do apoiador, macho Obrigadão, mano Caraca, mano Tomei um susto da pôr aqui Treme todinho Só os esquisitos, viu Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Valeu, mano Valeu, mano Tem um Caraca, caramba Caramba, vai deixar essa mesmo Vou deixar essa mesmo Eu amei Caramba, é que maluco não Matiu Caramba Caramba Eu não vi, cara Meu Deus, você se... A Fellows Está escondido Olha só o que você tem o batido Eu não vi Oxe, eu tô madrinha. Oxe, eu tô madrinha, amigo da puta. Movimentação. Para de roubar minhas coisas aí, Amiral. Tu o que? Fiz um, eu fui com todo. Fiz um, até roubei. É, o doido é. Tem um grupo, quando tu vira apoiador, Wellington, tu entra automaticamente no grupo que nome é apoiador e os de Amiral no Facebook. Ou tu manda uma mensagem pra página que eu te mando lá. Que as vezes eu termino a live dos 11 e viajo e esqueço. É. Tem que me adicionar no jogo aí, Wellington, exclamação ID, mano. Oxe, eu tô travando o chão aqui, olha. Uma bodega. Tu queria ver o clique do... O pé do é, Moise? É, como é que é aquele botão? É de botão de... Tá na live aí? Não, não, é não, é não. Parece com aquele da Shopee, mano, do Play 4. Abre a live aí que eu te mando. Ele é meio gordinho, Amiral. Percebido, mano. Ele parece com o teu, mano. Só que ele é, tipo, melhor, tá ligado? Vira aí, mostra aí pra mim. Aqui, ó. É top esse pedra aí, velho. Tá vendo, ó. Ah, foi o que eu falei pra ti que era bom pra pegar, pô. Pô, pois é, mas foi esse que eu peguei, ó. Tá vendo, ó. É top. Não. Lembra que tu me mandou uma foto? E o mostrado era outro. Eu falei que não. Não, bolinha, bolinha... É, 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 é. Calvou. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mano, acho que não. Tem que mandar pra lá, acho. Time! Não, não dá pra lá. Nossa, fui bazucado, pô. Mano, olha o Major. Meu Deus, velho. Tinha quatro caras aqui, achando que era só um. Oxi. Achando que ele tava se ressando. Caraca, meu susto. Frio, hein, essa aqui, né? Vai pegar snipers aqui, esse aqui tá, rapaz, é. Vai pegar snipers aqui, esse aqui tá, rapaz, é. Vai pegar snipers aqui, esse aqui tá, rapaz, é. Tem ninguém no labo, tem quatro, quatro escadas. Eita, tava ligando o hack vagabundo, mano. O cara tava ligando o hack aqui, mano. Ai, que inimiga tá atrás de você. Nossa, o cara tava aqui. Mentira. Beleza, beleza, velho. Beleza. 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 Magneto já tá chorando pro pingue. Beleza. 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 Não, 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 mano. Desligou, desligou, desligou. Caraca. Beleza. Beleza. Desativei o assist. Ei, bora jogar todo mundo com assist desligado. Próximo, bora. Caraca. Oxe. 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 Mano, eu matei esses dois com a Renete, por. Beleza. Os caras tão loucos, mano. O que é isso aí, rapaziada? Caralho, mano. Esses caras todos... Ah, meu. Tu é herói, hein. Puxaradinha Eu ia puxar o Eevee, mas não vai valer a pena Porque, não é? Eu tenho dinheiro aqui, dá pra puxar Ih, eu tenho Eevee comigo Achei Aqui não foi Zona segura realocada Me pegaram Me pegaram Beleza Lá de baixo, lá daquelas tenda Ai Olha o ataque Minha abdura Band aliado ao céu Atenção, a resistência vai acabar logo Band inimigo ativo O cara me stunou, beleza O cara morreu na facinha ainda, beleza O cara morreu na facinha ainda, beleza Não, eu matei Ué É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Eu vou te arrastar pro meu Bato E a chiquitaram Vale Fabiano, e aí Fandagos Fandagos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Beleza Segundo lugar também é bom, hein Beleza Mandei ele lá, ué Ele tô ali aqui pro grupo, mano Magneto tio Toikito, beleza Tô aqui É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do Magneto Ó, o Moisa caiu, viu Alguém tinha caído, pô Caiu teu jogo inteiro, Moisa Magneto meteu o louco Magneto Magneto meteu o louco Se liga deu um setup desse maluco aí, mano Mandei pra você aí no Instagram aí Bora Moisa Cadê o Moiséis Cadê o Moiséis? Tô mandando onde? Tô mandando onde? Cadê? Instagram, Instagram O meu raio de Zé Liga desse fiquem Meu Deus Bora, bora, bora Só esses action figures dali aí, Magneto Vale mais o PC da gente aqui também Deixa eu ver. Bora, Moisa! Isso é de quem? Tony Boy? Não. De quem? Isso aí que é nós, não. Eu acho que é aqui. Brucinho Wayne. Tropa do bem, essa é? Caralho, cara, tem a roupa do Batman. Tá louco, esses guys que eu consigo ver aqui é muito pica, mano. Tem o carro do Batman. O Moisa tá pedindo pra tu mandar pra ele lá. O que? O negócio aqui? Sim. Falei pra ele que é no Instagram aí. Gastou 100 reais pra otimizar o PC e tá caixando. Ixi, o homem aí. É, foi essa otimização aí, Moisa, que tu fez? 100 reais, é? Rapaz. Droga, é o Crash. Vai, não, vai, vai, vai. Bota aí, paguei 100 conto. Sabe o que o cara faz, Magneto? 100 conto. Ele baixa teus gráficos tudinho, hein? Aí tu, aí tu, caraca, mano. Caralho, ele tá rodando muito bem, mano. Obrigado, é efeito Mandela, mano. Os caras jogando atualmente. O cara faz gaslighting em ti, entendeu? Ficou assim, ó. Seu PC está rápido, seu PC está rápido. Seu PC está rápido, seu PC está rápido. Fica fazendo gaslighting. É efeito Mandela. É efeito gaslighting, pô. Fica lá. O cara fica assim, ó. Você está com o melhor PC do mundo. Você está com o melhor PC do mundo. O cara fica falando assim, no teu ouvir, tá ligado? No meio da casa do Discord. Aí tu fica... Pode puxar uma, Moisa? Macha o Moisa aqui. Moisa, fica tranquilo com aquele negócio lá, viu Moisa? Aqui... Tamo safe aqui, viu Moisa? Tamo safe aqui. Precisa ficar se... Se... Se precipitando aí, não. Pronto. Não. Aí ele falou assim, ó. Não, ó. Caralho. Calma, Moisa. Calma. Pegadinha. 2.110 wins, fio. Quer outra, Magneto? Quer outra? Vai, Magneto. Fala aí, fala. Dá as wins do pai. A Magneto está chorando. Quem? Biel. Biel? Biel. Miguel? Não, Magneto. Gabriel. Mas tem negócio de Biel aqui no Brasil. Aqui não rola, não. Daniel, porra. Ah, sim. Né? Tu viu isso aí, mano? Pizão. Tá viajando, né? Eu vi só o El. Niel, Niel. E essa skin aí, pizão? Que skin essa aí? Bota aí. Essa skin da freira, ó, mano. Pra jogar no controle, pô. Tô vacilando, mano. Sou tryhard, ó. Putz. Moisa, tu vai chamar a gente? Ou eu te chamo? Moisa chama, porque o dele é mais forte. O dele é mais forte, é? Uxi, meu filho. Ah. Então te chamo aí, Moisa. E aí, Moisa, quer chamar lá, não? Eu chamo, eu chamo. Bixi, caralho. Eita, agora foi a responsa, viu? Aí, Moisa, Moisa te convidou pra partida. Esse convite aqui, meu filho, eu vou mandar... Vou tirar um print aqui, eu vou mandar pro Ranizeira. Pera aí. Tirar um print, eu vou mandar pro Ranizeira. Ranizeira fica louco. Só ponto, ponto, ponto aqui. Eita, eita. Eita, menina. As freiras. As freiras, menina. Chegou o Piseira com seu nick japonês. Então, pera aí, vamos botar tudo freira. Piseira não tem, não. Vai botar tudo freira aí, vai. Tem sim. Tem não, tem não. Tem que comprar o pão. Tem sim, pô. Tem não, pô. Tem a Domino Vermelha? A Domino Vermelha? Tem não, tem não. Domino Vermelha não tem nada, não. Tem não, tem não. Mas eu tô peito, né, mano? Chefe. Chefe. Acho que eu tenho umas 400 skins aqui, mano. Esse negócio aqui. Mano, quando eu comecei Fizão, saia e ele já comprava, velho. Ei, é verdade, viu? Do nada, era 80 conto. Menos 80, é menos 80. Menos 80. Saia e minha skin. Não, sabe o que é mais massa? Que ele comprava uns skins muito nada a ver, mano. Essa era a graça. Tipo, eu tenho uns 4 pessoas que saem de skin, mano. Um boneco lá daquele, todo branco, tá ligado, Fizão? Ele é um todo branco. Aí, ó... Fizera que comprou aí, ficou. Mas deixa eu me arrepender de ter comprado esse boneco aqui. Aí, o arrependimento vai bater em outubro. Quando saiu novo, ninguém joga mais. Sim, e aí, pior, velho. Fala isso não, fala isso não. Que o Moisés... Isso aí não é nem o negócio foda. É tipo, eu ter comprado o Battlefield, a versão mais completa lá que eu... Ai, foi. Quase 500 pontos. Mentira. Mas sabe por que tem que pedir um reembolso? Ah, cara... Não. Queria achar o que ia jogar. Ué, tu jogou com a T, pô, isso? Jogou com duas partilhas. Pô, não joguei... Não joguei 10 horas de jogo. Mas tu sabe que dá pra pedir reembolso, né? Hã? Ainda dá? Dá, pô. Ainda dá mais não, pô. Deve dar, mano. Tipo, eu pedi... Pesão, antes ou eu pedi aquele meu do... Do jogo de terror. Qual? O... O... O pacify, não. Qual o... Qual o bom e qual o ruim? Qual era o jogo de terror bom? Pois é, mas é porque tu mandei de presente, né? Qual era o bom? Aquele pacify lá. O pacify é o ruim, né? Eu pedi reembolso daquele lá. Não, o pacify é o ruim, pô. Não, mano. É o outro que é o bom. Pacify é o da minazinha que voa lá. Que é uma merda. O outro que é o bom. O... Devol. O devol que é o bom, é. Eu pedi reembolso? Vê lá, moisa, mancho. Vê lá, mancho. Não, eu tava junto, então eu vim parar no fogo. Esse do cara do... Ei, magnéio. Ele mesmo. Grato. Ele... Rasa, acho mais fácil. Não reduziu nenhuma... Nenhuma das minhas configurações do... Do tog. Tá aliado? Ele ajustou e desabilitou só as paradas mais... E com relação às minhas memórias... Pode crer, hein? Cacato, né, moisa? Não, não. O que foi que ficou bom mesmo, tá ligado? Quando o outro cara tá querendo dar um enrolado... E quando o cara faz a parada, pode passar a parte. Dropa o dinheiro aí, magnéio. Eu não posso ficar... Não, não. Eu... Eu não posso ficar... Eu não posso ficar... Eu não posso ficar nada, mano. Eita, ronizeira. Eita, ronizeira. Ronizeira ficou com inveja aqui agora, rapaziada. Ué, mas mano... Pelo que representava, ia ser um jogo pra caralho, mano. Mas é bem dizer que não ia ser o jogo... Foda pra caralho. Não falei que ia ser o jogo do ano, não. Porque eu já tinha ficado depressivo com aquele outro BF lá, mano. Mas pré-venda... Eu só faço de COD aí... Só fazer a pré-venda desse COD porque, enfim, né? Criação de conteúdo. E do GTA. Próximo GTA que lançado eu faço pré-venda. Certeza. O qual? Mas eu peguei e fui emprestar do Eagle. Um dos jogos mais... Esse aqui no GoShop Kishima. Um dos jogos mais bonitos que eu já... Já tive... Piratiei esse aí pra caralho. Esse aqui é meu dever não. Eu tenho vontade de jogar esse GoShop. É legal, mas pô, mano. É tipo... Sei lá, velho. É muito difícil, mano. Eu não tenho paciência pra jogar esse GoShop. Esse GoShop. Alguém me ajuda, mano? Alguém me ajuda, mano? Eu tô enxergar. Vai, gente. Eita, velho. Que calma, hein, Moise? Que calma, hein, Moise? Nossa, tá... Mano, só marca, só marca, só marca. Não me clica, não me clica. Só marca, só marca. Aí, ó. Aí. Nossa, você tem que só marcar, tá ligado? Os caras não são bestas, não. Não é nem que os caras não são bestas, tá ligado? É que... Os caras querem aquilo a qualquer custo. Ó o Kaida aqui em cima. Trata, Kaida. Anti-mín withdrawativo. Argumento indo pra sua direção. Esse cano é o Robert Val. É o bom? Agora não. Da LG. É o Robert Val. É o Robert Val. Que ruim, velho. É o bom. É o bom. É o bom. Ai, cara. Olha aí. Esse eu ganhei. Calma, pô. Tô aqui, Moiso. Moiso tá confiando em mim não, mano. Só que eu tô no controle, Moiso. Calma aí, cara. Calma aí que a gente não tá aqui no controle, tá avançada, viu? Moiso já tá bravo. Olha o Marco Cesar. É Orbi Weaver, Pison. Tá muito bom, mano. Meu Deus. Moiso. Titã. Big Fat. Só luta, mano. De rajada sobe. Esse aqui não tem recuo nenhum, mano. Costumas. Sabe o que tu não gostou? O cara é cá dentro. Isso, justamente. Ó o cara. Ó o cara. Que? Não, então a cadência desse cara aí é pod, mano. Não, mano. Não, a cadência de rajada é alta, mano. A ANZ tem uma cadência baixa, mano. Ué. Cadência normal. Tu quer testar a minha arma aqui? Churrasco. Já era pra você. Mas o quadro aí na frente é dois times. Tá ligado. Tô com o pessoal. Fale, tá ligado. Basta ligado, tchau. Vai de lá. Pai de lá, 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 vai de lá. Pai de lá. Pai de lá... no galão, vei. Dropa teu fuzil aí, vei. Ó. Festei. Vai, pera. Calma, hein. Esse aqui é qual? É o de rajada, né? É, aqui é virão. É, a KDC é mais devagar. Mano, tem um... Parece que tem um projeto aí da... Daí dizer que tu já puxa... O cano de rajada, tipo, automático, tá ligado? Aí é bravo. É. Eu tenho esse projeto. Pois é, é do passe. É do passe, pô. Carona, 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 carona. Tô, tô aqui, só me espota, não é? Onde está? Estão no Winer. Winer. Murilo, zero, dois. Vamos resolver. Vai, vamos resolver isso aí, vai. Vamos resolver isso aí, vai. Resolver não, pô. Vamos resolver, vamos resolver. Vamos resolver. Chama a polícia, chama a polícia, vai. Ah, meu Deus. Probelei um e massacrei-o. Um tiro aí dentro. Matou? Boa. Cadê o último? Um tiro, ó mano. Ficou. Colocada. Pega aí. Vem ver, eu tento testar a arma ainda. Boa. Que é bacana, né? Pala, Nardo. Tem, pô. É do passe. A gente já conhece com automática, é? É, teoricamente aí sim, né? Não, pera aí. Aguardando mobilização. Aproveite para se preparar. Vai ao cana aí que tá usando a menor, é o... Meu Deus. Meu Deus. Orbo Weaver. Vocês estão falando da AMG, né? Sim. Róbervá, Róbervá. Tipo, é a pressão. Róbervá. Ah, meu Deus. Começou. Começou essa merda. Ah, meu Deus. É intancável, é intancável essa porra, mano. É melhor, tu viu, tu viu o teu vídeo lá que eu mandei, tô andando em moto? Vi. Tem o c... É o pai do Natchkin ali. O Natchkin não, o pai do líder, pô. No... O áudio é o pai do líder. Não é não? É, eu tô aqui aqui. Tu mandou pizão? Mandei. E aí, pizão, tá ligado? Aquele vídeo lá do cara da moto. Ai, meu Deus. Acho que o pizão saiu, velho. Puxa, Moisa. Tá usando empunhadura texturizada ou de polímero? Polímero. Polimer. Vantagem, precisão. Tá ligado. Coronha. Epec. Bota mais água ali, já vendo. Tá pra jogar com o cano do Robert Wall aqui, personalizado, é isso? Robert Wall personalizado com 50 bagas. Rony Zera tá doido pra vir jogar aqui, ó. Só porque a gente chamou um cara ali, ó, mano. Tu acredita, Magneto? O que é que vocês chamaram? A gente chamou um cara aí, mancho. O cara que tá no nosso squad aí, puxando lobby. Esse cara é o Rony Zera, tá doido pra jogar com ele. E essa, essa, é o STG aqui. STG o quê? Eles só trazem, é... Blueprint de arma, ninguém tá jogando mais. A NZ aqui, tá todo mundo jogando. Tem uma Blueprint, mano. Sim. A NZ teve esse. Aí a STG tem, ninguém tá mais jogando com ela. Uhul. Tem, 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 tem. Bem menos, Moise, bem menos. Ué, Moise, eu jogo aonde? No mouse, não. Controle, Moise, vai controlar. Ó, Magneto, vai bem dizer que tu achava que o Moise jogava no mouse teclado. Ah, tá. Pois é, pra mim, até esses dias aí, eu achava que ele jogava no mouse teclado. Durava. Esse cara perguntar assim, ó, Moise, tu joga onde? Mouse teclado, ia dizer. Tinta, não, alem. Tira, não, alem. Não, mas é porque a gente, eu nunca vi, eu não talava muito ele, entendeu? Pra ver. Assim, percebi a movimentação, sei lá, eu me esqueci, não sei. Sumiu, dói, não telava o Moise, ó. Não, pô, porque o Moise era tão bom que ele matava todo mundo e... Não, ele é um estímulo ruim, não, eu sei, eu e vi na hora, eu estou desespero. É, Angus falou que não telava o Moise, ó. Era como o Moise morria, era duro. Não, era. Boba, na hora de ter o crime, era doado. Ah, então eu estou querendo dizer que o seu K é ruim, né? É isso que eu entendi? É isso que eu entendi, é? Não foi isso que eu entendi? Não foi isso? Eu achei ele meio escroto aí, viu, pizão. Eu achei ele meio escroto, não precisava falar assim, o Kayon é nosso amigo, né, bro? É, escroto pra caralho, é. Pizou o Kayon aí, coitado. Aí, tá vendo, né, tá vendo, né, tchuto, ó. Tchuto aí, né, tchuto aí. Pico que me tomando aqui, pessoal. Aí, põe. Tô tiltado aqui porque a mãe dele passou a herpes, mano, não acredita essa quenca. Ah, não dá. Tô aqui todo fudido. Ah, não dá. 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 Cadê? Cadê? Ué? Tô falando nada aqui, mas viu? É só os caras aí. Toda a minha. Vixe, Brian Cash? Ô, louco. É verdade. Tá jogando tudo incompleto essa porra desses lobbycarts. Tô falando só que não tem nada. É, mano. Tô falando só que não tem nada. Tô falando só que não tem nada. Tô falando só que não tem nada. Mano, Moisa tá puxando os lobby aí que entra só metade, porra. É que o lobby aqui é tão tarefato que os caras swipe em 2 segundos, porra. Caralho. Mano, passou a esquadrilha da fumaça aqui na minha tela. Não. Não. Ele falou, pode me matar. Já fiz o que eu queria. Como assim? Eita! O 2x dessa arma aqui, ó. Também é igual, ó. Como assim? Sem o 2x. 2x não. 2x não. 3x. É, porra. É, porra. Nossa, hackzão. Nossa, hackzão. Nossa, hackzão. Não achei ninguém ainda, mano. Não achei ninguém. Achei o... 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 Fidão é igual aqui. Mais naipada do carai, pô. Chamou de hack. Chamou de hack. Acaba com ele. Juju, play, ó. Moisa, tô de caça, Moisa. E aí, rapazão? Não. Nossa, o nick do cara que eu pisei ele matou, mano. Fábio Soares. O que é isso? É... É... É só... É... É? Fui a tecida! Entendi! Preciso de alvo. Tem dois. Encontro de Alcan做. Não sei. Se você esclarei por baixo. Cada evening dele, me alimenta aavors parol. Não sou... Não sou como dole. Não sou como dole. Vocês estavam olhando o dragão. Não sou mais dole. Você pode me alimenta. Esquerda aí, pera Mano, mata e dá body shot, mano Essas freiras aí que os caras ficam puto, mano Acho graça demais Inimigo entrando na área Ai, seu coto de caralho Tudo aquele prédio grande lá no castelo, tá ligado? Tão tudo mentindo Toma, freira Freira foi de besta Os reforços estão a caminho Ah, que lixo, mano Caraca, que todo mundo me chamando de hack Hack lixo Hack lixo, hack lixo É o hack mesmo É o Krunz É o Krunz É o hack É o hack É o hack nenhum Os caras estão uns 11 aí Executa esse cara aqui Executa esse cara aqui Expluta esse cara aqui Coisa Véi, eu quero que não tenha riso O que foi? E hoje o play quitou mano, coitada véi Vocês andam mal mano São tudo... Ó o Brian Cash aí ó Chamou de que agora? Ah, é o Moisa? Ataque a cabeça Ué pera Ah é tu mano, que susto Aí agora pode ser o teu leopardo Aí é um hiena né É uma hiena É um hiena, aquele ali é hiena Não é porque tem o do... Era o do... 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 Nossa, de onde foi que esse cara saia mano? Aí Finalmente me matou hein lixo É, fala logo assim o cara fica logo puto Mano olha isso Nossa eu tomei muito time véi Nossa que zica Valeu Ricardo, valeu Maurício, valeu Carlos, Henrique Valeu rapaziada Obrigado pelos likes hein mano Como é que vocês estão mano? Não Fabio ficou puto mano comigo Direita Moisa Traz, traz Ai meu deus Ai meu deus Fica ai trouxe Bate isso Nossa que cara bom mano Caralho velho Caralho velho Caralho velho Morreu velho foi Ai Ai mano ele... Ele é que tirou o primeiro na tela dele F total velho quando isso acontece Tá no kit dos inferno esse corno É aqui assim Por que que eu quero ficar Inimigo Ali Ah que lixo que eu morto Ele matou a história ali na frente Tá lá ó Também aqui na frente Tô esperando ele cair de novo Mas esse Brian Esse Brian aí é comédia viu Brian e o Fábio Soares lá Tipo o nome todo estranho É engraçado demais Tu mata o Fábio Soares Aí ó Ó os caras são Tá vendo pisão? Viu isso ai Moisa Os caras são do Bença né mano Tem que ter cuidado né Ah é do Bença Maiden... Maiden matou o que? Tão 3 Tão 3 Tão 3 O meu sonho irmão O meu sonho era matar Maiden na personalizada E ele mandasse o que? É que eu vou Calma isso Eu matei ele na personalizada Come on Come on Agora não escutou nada Resistência disponível Tão 3 mano Era um 3 É 3 É 3 lá É eu precisava de ajuda aqui Manda ai Porra ai que ajuda véi Não mano Esse aqui é o mais rápido que tem mano Olha esse cara mano O cara fica agachado Olha isso mano Ai não ai Olha isso Me compra ai pisão Me compra ai pisão Ele ta marcando loadout agora tá? Beleza... Beleza... O cara é muito bom Beleza... Pizão Compra de nós ai pisão Beleza... Esse aqui ó... Esse aqui ó... Comprei um loadout Beleza... Pulou ai... Atrás de equipes eu... Valei... Não Moisa que brincou Não Meu Deus é tudo Perdi o cara E eu peguei Comprei o Moisa Beleza... Caralho... Caralho... O cara quase morreu O cara quase morreu Calma Moisa Compra o Magneto Beleza... Bora Magneto Bora Magneto A pendente ai ainda Não sei comprar não Falta dinheiro também né pisão Ah é verdade Eu não consegui uma boa Amistamos inimitor de radar inimigo na sua área E as minhas amigas eu não mato Tem cara aqui em cima Tem? Não sei... Beleza... Não dá um cover aqui Bom do trem Vou lá na... Tem escudão aqui Foda-se Calma ai... Beleza... Deixa eu ver uma coisa aqui Como é que vira a térmica Tô até essa do meio Mano ta safe essa ai vai Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Tá safe esse aqui Mano... Ah ah... Os caras já to ali ó Os caras já to ali ó Tem que vir vir É... Já to tudo na safe lá Beleza... Oh o cara aqui mano Comigo aqui comigo aqui Comigo aqui Executa 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 Atrás... Mano... Que time ó Que time ó Piso ó Piso ó Boa me clica Me clica Me clica Me clica Acho que dá pra clicar aqui Magna Calma ai, calma ai 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 Vem Magna, dá como é Tá aqui ó Pega o mesmo É... Pega o mesmo É... Pega o mesmo 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 Pega... Pega o mesmo 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 NÃO, RÁ, QUE LIXO! Ai, eu vou ter que sentar direito na cadeira aqui, né? Pra matar esses caras, ou não? Pera, eu só vi aqui. Só vi aqui agora. Xixi 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 Mano, que porra esse que esses malucos estão aí? Puxa, um doido, é? Carrega. Carrega mesmo. Calma. Eu queria entender esses caras aí, né? Beleza. Carrega. Passando na onde, mano? Eu sei, eu sei, eu sei. Mas ele vai morrer. Antes que ele tenha dinheiro pra comprar a máscara, é sacanagem. Tô moscando aqui, ó. Tinha um fuzil aqui embaixo. É o time do Brian. Morreu o otário, beleza. Beleza. Vamos ver se esses caras vão ficar puto ou não, velho. Mano, esses caras chamam de hack, velho. Hack é lixo. Hack é lixo. Todo mundo, todos que morriam chamavam de hack. É, mano. Mano, eu dei snap dele. Muito bizarro, velho. Não tem noção não. Acho que por isso que ele ficou puto e bolado lá. Tá, putinho, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ficou babo, né? Ficou bom teu babo. Ficou babo. Bora, bora ver, bora ver. GG e Mordari. Ei, Mordari, tu só observa. Eu comi o Brian. O Brian tá aqui na minha cama. Todo arregaçado. Ah, mano, ele saiu. Ai, mano, valeu, Romário. Era Brian... Brian Crash. Brian Crash, irmão. Sobreado do Felipe Crash. É. Mano, ele ficou muito puto, velho. Ele ficou muito puto, mano. Mano, eu matei ele de sniper muito bonito, Magneto. Muito bonito, mano. Que foi? Eu quero ele comer também, é? Aí, Magneto. Tá vendo aí, pisão? Tá querendo comer também? Não vai comer nada, não. Ficar com fome aí. Valeu, Romário. Deixa o like, galera. Aqui, Roque. O que tu perdeu hoje foi eu, ele e o Moisa. Aí o Pedro foi fazendo o seu que lá e ele... Porra de filho. Porra de morro. Como assim, mano? Não tancava, galera. Pô, é o combo aí, velho. Agora foi o combo aí, viu? E o pré-fare de coronha? Ah, pré-fare de coronha também teve. Ai, ai. Vocês são... Já viu essa? O amigo do prisão entrou, né? Deu uma bala no cara, entrou na porta. Aí virou do trás da porta que tem uma... Uma árvore. Começou a dar uma colher na árvore. Que porra é que você tá dando colher na árvore? Ele disse, não, porra, tô dando um pré-fare de coronha. O cara tava aqui. Rapaziada, preciso que vocês botem alguém no meu lugar, nessa parte aqui. Xiii... 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 Beleza, vai lá, vai lá. Moisa, puxa aí, Quads, vai, pera. Puxa e quita, vai. Puxa e quita, vai. Confia. Se fizer isso aí, é humilde. Moisa? Ah, mano. Moisa já pegou o bacon, vai. Caralho. Vai, vamos. Ai, meu Deus, cara. Puxa e quita, Moisa. Puxa e quita, Moisa. Puxa e quita, Moisa. Moisa desumilde, mano. Podia ter puxado e quitado, né, véi? É, aí... Aí o Pedro foi lá. Papai, bota o vídeo aqui no YouTube, papai. Aí no meio da guerra. Moisa vai voltar já na próxima, Mordali. Como é? No meio da guerra. No meio da guerra, o Pedro chegou. Papai, bota o vídeo aqui no YouTube. Papai, bota o vídeo aqui no YouTube, sei o que. O Magneto morreu. Porra de filho da caia, cara. Moisa já vai voltar, pô. Cadê o Magneto aí? Pronto, a mulher dele bateu nele lá agora. Fudeu. E aí, Nicolas? Ai, ai. Ô comédia, viu? Mas esses caras... Como é que tá, Nicolas? Boa noite. E aí, Mordali. Conseguiu lá, não? O cartão de crédito da mulher? Achei... Ei, Piso. Mordali clonou o cartão de crédito, mano. Pagou os apoiadores, os apoiadores. Estornado, tá? Acredita? Chegou no meu extrato aqui. Tudo estornado, mano. Três meses de apoiador estornado aí. Nada. Nada. Acredita, Nicolas? Achei que foi graça, viu? Só os apoiadores estornado lá. Pediu cashback, mano. Apoiador, mano. Quem é, caralho? Quem, macho? Adivinha aí. Mordali, né? O que é que tu tá falando? Mordali sumiu, foi? Mordali sumiu, macho. Mordali tá preso. Tá preso. Mordali sumiu aí. Mas eu joguei uns das nove até as doze horas com o Mordali. Joguei uns onze partidas, juro pra ti. Mordali e o Padovan. Eita! Aí, a gente manda de botlob aí, ó, Mordali. E tu, Nicolas? Só na rataria, né, Nicolas? Tu safado. Pô, o Nicolas quer o Mordali, é? É, pô. Nicolas é o Mordali aí. Ah, pô. Sabia isso. Achei que o nome dele é o Mordali. Só que o nome do cara é o Mordali, mano. É Nicolas. É, pô. Que que tem? Não é o Hug Frank, né, mano? É não, mano. Hug Frank é o Black Ops. O Hug Frank é o Black Ops. Hã? Vai também com a gente. O Hug, que é outro cara que joga com a gente. É, pois é. O Hug Frank é o Mordali, né, mano? Não, mano. Não, não, pô. Vai jurar que o Hug Frank era o maior... Mano, Nicolas é o Black... É o... Nicolas é o... Olha o W7 aí. Valeu, safadão. Nicolas é o Mordali. E o... Hug Frank é o Black Ops. O Hug Frank, ele joga pouco, mano. Nicolas que é viciado, pô. Tá certo. Hã? Rapaz, apesar que o Hug Frank era o Mordali. Acharam que o Hug Frank era o Mordali. É... É o doido, né? Tá por causa das fotos de maconha não, pô, Nicolas. É o doido, né? É, não, não. Pode não, pode não. Ai, 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 ai. Assim você matou papai. Meu Deus, os caras vão me comer aqui, Magneto. Eles tão me querendo pelado. Hã? 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 Pensa por pião, não é? Toma o fumo. Que vinha, ó. Cara, que parece o Lele falando, ó. Tá aqui dentro. Ô, ô, macho. Morri por si, palma. Foda. Tá aí, ó. Tá um hit, viu? Vê se tá na mesma sala aí, Madari, ó. Ó a safe. Valeu, Gustavo. Obrigado por seguir, mano. Valeu, Regis. Ó, o... O Black Ops tá na mesma sala aqui. Bora, Blackzão. Tá aqui. Vou atacar e um aí. Ressou. Em cima. Ai, véi. Tá aqui, ó. É o B1 e tem mais um. Pode ir lá, né? Tá bom então. É, Marmota. Tira não, mãe. Tem muito... Agressivo, cara. Cadê o W7? É o... É o... É o... É o... É o Black Noap, Zon. O W7 aí. Ah, eu tô brincando, eu tô brincando. É o Black Noap. Tinha um cara aqui que me joguei com aí. Contra ele que tava com esse Black Noap. Esse negócio aqui, mano. Ele tá de cima. Ih, ó. Esse aqui do Black Noap mesmo, né? Tá não, Black, na mesma sala? É. Podia sair, né, Marmota. Com uma zona, né? Com uma zona, né? Caralho, esse é top. Aí eu comprei as escritudinhas. Comprar as da Kimiko lá. Eu também. Nossa, pode dar vida, eu usar a da Kimiko. Nem que fosse acabar a... Eu não jogava nem o... Joga muito ou me dá 12. Ai, mano, olha isso aqui, véi. Mano, o cara tá embaixo. Mano, o que leva uma pessoa a fazer isso, hein, rapaziada? O que leva um ser humano... A... A mãe do menino... Parir. Crescer. Estudar. Se desenvolver. Aí o cara jogar embaixo do diabo de uma escada, hein, macho? O que leva? Ei, macho. Eu acho que o W7 aí tá melhor que o Valadão. Tá igual o Valadão hoje assim, então? Ah, não. Retira o que eu disse. Zero kill, zero dano. Não me dava, viu? Ah, pô. Agora ele ficou puto em sair matando todo mundo. Não, mano. O Valadão entrou e sumiu, pô. Entrou e sumiu, Valadão. Poucas ideias. Cortado aqui, né? E pô, faz tempo. Saúde no primeiro dia. É na as relva, né? É, nessas pontinhas aqui Ai, bajuca, não Arrombadinho Não, não, é para, na boca do desvagabundo aqui Eu vou tirar só o azul dele, se liga Ó, eu tiro no azul dele, ó Cadê, 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 cadê Ai, eu ia tirar azul, viu Eita, que cara é bom, mano Que isso, ué Não dá para jogar ataque não com essa merda aqui Ah, mano, mano, sério Que bagulho escroto, viu, esse negócio do chão aí Que bagulho escroto, mano Não dá para jogar ataque não, pizão Acredita É, é Bagulho portátil, pô Já foi esse squad aí, porra Boa, boa ANZ Boa, boa, boa Falei, machu, não errou o cal não Valeu, Ismael, boa noite Boa noite, né Boa noite, boa noite Boa noite Queria achar alguém Que não fosse aqueles ratos ali, véi Pegar o negócio clandestino aqui Fé em Deus Olha que massa jogar aqui, véi Nessa parte, nos telhados Drop dinheiro aí, drop dinheiro aí, pizão Top Top, top, top E aí Magneto, duvido de vir nessa loja aqui, ó, e comprar o premonição Duvido Fique no controle, que é o professor de série de PT Foi Caralho, mano, o W-7, ele tá matando, literalmente todo mundo do lado agora O que eu gosto é que ele fala muito Ah, Black, não, ah, pô Homem de poucas palavras aí Fala mais baixo aí, W-7, por favor Atrapalhando aqui, mano Tô com 3K aqui, porque não dá pra ouvir nada, mano, com o W-7 falando Entrando, desejem sorte Marquei o alvo, fogo Ah, meu cara, eu entendo Porra Aê, matei um Matei um Mentira Tá bom, beleza Oxi É o doido, é? Tão me roubando aqui ao vivo, ó Quer fresca, fresca, mas não fica frescando não Ai, se pega Caralho, pizão Não, isso foi bizarro, isso foi bizarro, na moral Tá vindo tudo em mim aqui, ó Tá bem, onde é a pão? Os caras são muito leigos, né, mano? Vou cair nesse negócio Esse ataque salvou o coitado ali, macho Mano, o cara me fumou, pizão Em um segundo, mano Aqui, ó Também, também Mano, minha... Caralho, velho, tô surtando aqui, velho Minha snap não tá batendo, não Porra, porra, porra foi essa, mano Que que... Que? Viral, né? Viral, tá bom Atrás dela Cara, eu sou simplesmente mais, mais podre, velho, daqui Cheguei da vitória, cheguei da vitória Ai, 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 ai Peguei, tudo livre pra você Entrando na área Fiquem de olho no céu E aí, primeirão Salve Os personagens chamaram os copos para eles para seguir Talvez tenha como emboscar eles Reporço desabilitado Tem gás chegando Zona segura realocada O alvo da caçada foi marcado Acaba com ele Ah, pera, errei Olha o intervante aí, mano Não Marca uma loja aí que compra Marca uma loja aí que compra A porra Tá, tá, travei, travei Ai Caralho Até a tropa todinha vindo aí, viu Na rua, na rua, na rua Eu parado no bailão Mano Mano Toma Toma Caralho, catatulando pela parede aqui Que é isso? Black não é Não é sério, pô Tô brincadeira não Ai Ah, tá dentro da parede É, tem o negócio bugado aí Tem o negócio bugado aí Fica esperando Cai fora, cai fora, cai fora Cai fora, cai fora Fica tomando o co-dele, velho Vai, gabundo, né, mano Morri Matar ele? Não, matou, matou, matou não Não, ele comprou o cara aqui Ah, ele comprou o cara O cara deve estar subindo pra mim Mano, tirou a ajuda esse cara de novo Caralho, esse cara meteram o co-dele O que é que o medo, ah? Tá no mesmo lugar aí, né, Magneto? Não consegue chegar aqui em cima, tá ligado? Agora eu encaixo, a porra da base Ai, buceta É o Pinas, é o Pinas Ai, caramba Abra a porra da boca Não, morre por dentro do outro estado! Merda! Merda! Vai, Nando! Compre os caras! Calma, calma, calma! Calma! Não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, calma! Vai comigo, vai comigo! Pizarra, quase engoli o controle agora aí! É que eu pinei tudo! Ó, drop G aí, Magno, vai! Me compre aí, me compre aí, Magno! Eita, drop G, drop G, drop G, drop! Não, 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 não! Drop, drop, drop! Que porra é que eu dei, mano? Que esse cara tá dentro da porra da parede aí, mano! Ó o outro aí que apareceu! Como um所以呢 entendeu que almo soой suco! Que o que vai encontrar desse cara morreu? Não, mas então, não, vai não. Tem um não, do outro lado. Eita, vai, não, esconde Deus, hein, não. Eita, vai não, eu. Eita, vai, eita! Eiiiiiiío Eiiito! Sei pau de baglheirada, Magnoera! Amor de baiana, Magnoera... Dê neta, dê neta, dê neta, tem um termo ali mesmo. Caralho, Magneto, aloprou aí, mano. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Morre, desgraçado, morre. Morreu. Bibi fatigou ele, caralho. Mano, o cara chamou ele de baiana, com o Magneto chegando aqui, ó, boa que engoliço seco. Caralho, Moísa, já voltou já. É, pois é, pois é, pois é. É, pois é, pois é, pois é. Tá querendo todo mundo rir, né, porque o Facebook não proíbe, né? Pois é, uma vida até rir, né. Aí chega a dar uma palavra proibida, tava todo mundo, tava todo mundo aí. Me mata... Morre perto e ser roubado, uma frase da partida ali. Mas... Magneto e Pideira foi comprar. Pideira engoliu o controle, mano. E a Demilson, boa noite. Eu não clipei, véi. Eu não clipei, pisou no pitão, véi. Ele deu um grito do caralho, véi. Olha esse lixo, abre a boca, inútil. Do caralho. Aí do nada, fim da partida já, você se mexe no cara. E esse cara aqui dentro da parede? Olha, tomei um sujo, ó. E esse cara aqui dentro da parede? O que esse arrombado fala, é, macho? Não, 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 não. Mano, esses jogados... Eu vou errar, eu vou errar... Eu vou errar... Puxa esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Eu... Parado do Bailão, no Nubai. Ixi, entrou aqui só. A preparação acabou. E o maluco cabra pra caralho, tá no pé. Parado. Agora o que, porra. Ai, bora de saideira, bora. W7, meu. Eu fico no outro saidei aqui. Muita coisa do W7, hein. É melhor comentar agora. Ei, Neto! Neto vai abrir live agora. Ei, Pison, tu já vai? Ou tenta continuar? Não, já vou. Neto vai abrir live agora? Eu ia chamar ele pro Discord lá. Pra gente ver o negócio ali. Tá ligado? Aí tu vai sair agora mesmo? Vou, eu vou comer alguma coisa. Mas tu vai comer fora? Não, como é que é que faz? Ah sim. Então fica esperto, quer coisa eu te chamo. Deixa eu ser ligado no Discord. Ah, um 100 conto ali pra o... Dropa. Compre aí, compre aí. Não. Porra! Alvo marcado, pode acertar. Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho. Vai, ele vai e vai. Há um nível dietary, caldo também sorridor Um... Caio. É melhor. Standfield é melhor. Tá guta aí só, tá vou. Gente, meu deus Eu dei um pulo por cima do cara, mano Foi só um headshot, mano Nossa, que amoso Meu deus Eu dei 11 de dano nele ainda Mano Mal neto, youtube Ah Ai, amos Ah Ai, amai Nossa, demoro Trá e piso, trá e piso, trá e piso, trá e piso Trá e piso, trá e piso, trá e piso Certo, cara, pera ideia Não, demoro pra eu passar a serinha, po Oxi, olha quem é Maikinho Caralho, tem os caras brabos na play aí, viu Olha o Maikinho aqui, safada Conhece? Não 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 Vai que que é brabo, mano Pusão, pusão Mas que dei volta Eita Caralho, mano Matei esses caras Sim, mano Ó o Maikinho descendo aí, ó Maikinho, Maikinho É brabo, é brabo Isso aí, cuidado Joga, joga muito Joga muito Pega, pega, pega Ele já caiu de, ele já caiu do lado Ele veio no bugalú, pô Pô, conseguiu derrar Sim, sim, eu também Também achei que fosse para que era bem É Tem 12 anos, eu acho, ele 11, sei lá O Maikinho assiste esse menino aí O teu não pega aqui, não Bixi O Maikinho É o talo dele, viu Como é, pô? Maikinho É a Faes, pô Aime, é aime É não Aime, Aime 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 Não é o Maikinho, não, mano O Maikinho É, é aime É aime É aime mesmo, pessoal É Lá vem ele, ó É Ó o Maikinho Aí tu também brincou, né, pô Aí tu também brincou, Maikinho Pô, vida Pegar o Ludão assim, pô De PQD Ele tá querendo voltar aqui Mas não tô entendendo, não Aime É aime, pô É aime Em assisto Em assisto É aime Aí é em assisto Perfeito Lá vem, lá vem ele voltando Lá vem ele voltando Lá vem ele voltando Ele vai pegar o bugaloo de novo, ó O bicho é teimoso Só pode Não, pô, não tem como não Tão dropando o caderno da conta do Maikinho O último tá em winery deles aí Aqui comigo, ó Aqui comigo, aqui Amor Certo 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 O cara me peguei um paciente Morreu pro LHP teus LHP teus é bravo Deus Aí Lá vem o Maikinho Tô meio fundo, tem alguém aqui Mano, eu vou lá pra winery que eu vou ter que cuidar a gate dos caras ali, pô Os caras ali de winery são bons, tá ligado? Vem comigo, Magno, vem, a gente tem que cuidar esse gate aqui agora Ah, então arrumou aí no chão, pô, sei lá Nossa, que isso? Ué, o Messi tá... Ai, não tá funcionando, não é, assiste Esse é brabo também Cadê? Cadê os restos? Explota onde? Lá na frente, lá na frente Onde? Onde? Ah, entendi Eu vi, eu vi, eu vi Tô na meta, tô na meta Ajuda pra esquerda Acabou pra bala Nova zona segura, destacada Mano, drop o dinheiro aí, drop o dinheiro aí, piso Magneto, drop o dinheiro O que tem? Tô chegando Sem bala nenhum, mano Esse dinheiro aí pra comprar uma caixa de munição aí Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Dropei, dropei, alguém pegou Aqui, peguei, dropei, dropei Dropei, dropei, dropei Tô, tô debaixo Debaixo, tô debaixo E aqui ó, as armas dele ta aqui Mas não foram doipads ainda não Ah me pegou filha da puta Mano tem squad inteiro em baixo piso Inteiro, quer descer? Tá ligado Pra descer por onde? Foda sei lá Tem muitas placas ai em baixo mas ainda Pra descer por aqui Queria dar um TP ali nesses cara Ó mano É a grupar, vamo lá! O círculo tá fechando Ó maiquinha ai ó Ta ai ainda viu por isso né Ele fica esperto Está passando uma congonva Tá comendo, tá comendo. Tá roxando, tá roxando, tá roxando. Vira nele. Boa. Ai mano, mais indo, mais indo, mais indo, mais indo. Eita, mais indo, é de se fuder, pizão. Só tu, viu pizão. Morreu como, cara? Sei lá, porra. Já era, mano. Fudeu, 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 fudeu. Mike tá rugindo aqui, ó. Vem tranquilo, Mikeinho, vem tranquilo, Mikeinho. Ai mano, olha esse squad do rato, pizão. Olha os caras onde é que estavam, mano. Atrás ali, tá ligado? É, mano. Nossa, tava com 19 kills, mano. Caralho, tava muito matado as partes dele. Peraí, 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 peraí. Segurei, segurei. Olha os caras, olha os caras. Ah. Aham. Não, fui eu. Matei ele inteiro. Peraí, segurei, segurei. Olá, rapaziada da live. Tamo junto, hein, mano. Deixa eu mandar um aqui pra alguém. Bora ver aqui, rapidão. Chega lá no pirata, rapaziada, ó. Não, vou passar pra comer, mano. Tem mais, hein, mano. Boa noite.